Passei, mano. Hoje tem o que? O resto da WL, só doente jogando, só uma WL, só doente. Eu terminei hoje cedo, parça. Foco problemático, só maluco doente, conta de cliente, aquelas coisas todas. Não tá aparecendo com a manha aqui não, agora assim, o Shen Long está instalou. Cara, eu caí na internet, tá desligando direto, mano, acho que você tá de internet, velho. Eu acho que... Ixi, mano, que tal é essa? Não tá pra nada, mano. Ixi, caiu da live, né? Mano, o cabelinho comportado, sua mãe logo penteou pra fazer live. Oxe, minha mãe penteou, eu falei, mãe, eu vou fazer live, eu pentei meu cabelo, ela falou, deixa comigo. Joguei pro lado, puf, o que é isso? Aqui eu não posso, tá ligado? Eu tenho que me comportar, eu não posso falar palavrão, não posso ameaçar ninguém, não posso ser... Verdade, eu sabia que nós tá em quaresma, mas não posso ficar xingando muito, porque atrás... Nós tá em quaresma, por quê? O que que é quaresma? Quaresma pra mim, aquele jogador do Portugal fica dando tapa de três dedos toda hora. Quaresma, mas depois do carnaval, 40 dias. Eu não sou católico, cara. Pô, fechei o filme. Mas meu assim, tio, meu assim, né? Fechei a porra do jogo. Já comecei legal, pô. Comecei fechando o jogo sem querer. Viu? Fica xingando aí, ó. Fica xingando. Ó lá. Toma. Toma. Alguém tá com ciúme de você, hein, Johnny Boy? Alguém. Tá o quê? Alguém está com ciúme de você. Ciúme? É, dona Emily. Já era pra você. Acho que ela perdeu um boy. Sair com a namorada ou jogar FIFA? Porra. Não precisa nem me responder, né? Todo mundo sabe essa resposta. Vamos jogar essa aqui, ó. Na calmaria e ganhar de 1x0 e apertar start. O bagulho agora é fazer 1x0 e ficar tocando mola pra trás, pô. O bagulho agora é fazer 1x0 e ficar tocando mola pra trás, pô. O bagulho agora é fazer 1x0. Não é porque na copa aqui, você faz 1x0 e aperta start, os cara quita, mano. É porque é jogo infinito mesmo. Olha só essa putaria, velho. O bagulho com... Você faz lab pelo Streamlabs, né? Não, pelo ABS Studio. Por quê? Tô meio igual pro cara, mano. Por quê? Tô passando bem aqui, o Streamlabs é igual. Nenhuma coisa? Eu nem sei o infinito no ABS Studio, só sei tipo quando é live. Ah, eu sei mexer um pouco, mano. Ah, que desgraça de novo, viado. Porra, vai tomar no cu. Você tá ligado que tipo assim, quando você... Vou ter que fechar o FIFA de novo. Tipo assim, já aconteceu comigo. Quando você aperta, tipo, no teclado e vai puxar a partida pelo controle, buga a partida, cê sabe, né? Sim. De tão pudre que esse jogo é. Eu achava que era bug dos caras, mas aí eu me liguei. Não, mano. É bug, mano. O que acontece com você, às vezes, vai mexer em evolução e bagulho não dá pra você mexer? Ridículo. É por causa que não é o controle no PC, mano. Se alguém for criado pra isso. É uma merda, mano. Eu sei compro o seu na Steam, né? O meu FIFA? Não, eu comprei na E-Play. Caramba, mano. Isso é tudo o contrário, mano. Por quê? Ponto a cabeça. Paguei mais barato na E-Play. Eu tenho assinatura da E-Play que a Game Pass. Quanto pagou? Quanto pagou? Paguei 420. Ah, não. Isso é barato? Minto, minto, minto. Não, eu paguei 420 no meu controle. Paguei 250 no FIFA. Mas na versão mais top ou na... Não, na versão normal, pô. Versão mais top aqui. Eu paguei 200 reais na versão mais top. Ah, mas cê comprou agora, né, viado? Aí tá mais barato mesmo. Falo pra cê. Vem que ninguém sabe, tio. E eu não perdi muita coisa, não, porque o nosso time tá quase parido. Claro que não. Só tempo de jogar, né, que cê passou... Tipo, cê tá passando menos arco do que eu. É, eu tô correndo pra jogar, porque, né, cê já tá mais acostumado pro jogo e eu não. Os cara muito ruim, mano. Normal, irmão. Normal isso aí. Nossa, mano, o cara tem logo dele. Ele é em porta. Mano, eu acho que eu tô jogando contra o Paivinha. Contra mim? Qual o nome do time dele? Fake Love. O Eterno Patricão. Mentira, manda foto. Zoeira, é o cara. É que o cara tá fazendo a evo do Tyson, mano. Aí eu falei, é o Paivinha. Ah, nunca. Você não vai jogar o Champions, não? Eu acabei já, filho. Caralho... Ah, eu esqueci que cê fica de bobeira aí o dia todo. Infelizmente... Brincadeira, cara. Calma. Não, infelizmente... Viado, eu não sei se eu tô muito pica nesse jogo, ou se tipo assim, meu time tá muito foda, ou se eu tô muito tipo... Porra, eu tô 11 barra 3, viado, tá ligado? Ninguém vai te estragar, meu dia. Aí tipo, eu pôr com duas seguidas e já quero quebrar tudo aí na minha casa. Vou tirar uma foto e mandar lá no Instagram. Você já tinha finalizado a WL, amor. Eu já finalizei porra nenhuma. Ai, Luquinha Pavane, cê gosta de bater? Tô escutando o seu pai gemido aqui, aquele gay. Nossa, mano. Cara, que raiva do seu urbano, tio. Mano, eu... Pô, não vou nem falar nada. Não vou nem falar pra me estressar desse urbano, esse bosta. Porque eu já tirei esse maluco ouro raro, é brincadeira. Aí, pra não bastar, tirei ele logo nessa cartinha aí de merda, que não serve pra nada pra mim. Pior que ele é bom, mano. Não, qualquer um é bom hoje em dia, cara. Mano, teu ataque é um merda? Brincadeira. É, igual o seu, quase, né? É, tá bom. Igual os ataques quase. Meu ataque ficou pico agora, filho. É que seu ataque é de bugador, né, mano? Meu ataque é de safado. Só ontem, mano. Aqui eles rebote lá pra você ir pra eu parar, mano. Gostoso, fala. Tu não gostou? Ah, amei. O que que eu coloco de legenda aí no meu Instagram pra poder, tipo, vamos se estressar juntinhos, amigos? Dia de finalizar a da Bruna. Não, pô, é no Instagram. Então, mano, tipo, bora conversar aí, seus vagabundos. Tá de bobeira? Eu colocava só Live On, meus amigos. Colin. É que eu tenho dois amigos, tá ligado? Eu vou ser mais um. Você e a Emery. Nossa, e lá vem o coitadolândia. Coitadolândia. Porra! Porra! O Orban ganhou na corrida do Diaby, mano. Ah, tu acha que não? O Orban ganhou na corrida do Diaby, velho. Tu acha que não? Mas com facilidade, mano. Pô, esse é o que? O jogador e esse. É Copa, mano. Esse é o jogador de overbaixo. Tô ligado. Eu tava jogando aquele que melhor 8 e 7. É, esse mesmo. É no máximo. Pô, mas de novo tá tendo essa Copa aí? Mano, eu forrei... Fiz um monte de forrada com essa Copa, gado. É, mano. Eu também fiz. Mas é objetivo plus. Todo dia você jogar 3 partidas dela... Só jogar 3. Não precisa nem ganhar. Não. Só jogar mesmo. É, você já perdeu um monte, né? Mas dá pra você tá fazendo. Suave. Aí no final de completar você ganha um 10 e 8 e 4. Mas... Viada, eu quero... Ó, vou te dar o papo. Quero pegar 15 barra 5. Eu tô 11 barra 3. Eu tenho mais 6 jogos, né? Se eu tô legal aqui. O nome do time do cara. Não. É 7 jogos, né? 7 jogos. Tem que ganhar. Então... Não, peraí. Caralho. O cara tem Messi e Eusébio mesmo. O Areque. O cara tem o Messi e 97. Eu fico, 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 fico. Meu Deus. Todo mundo. O cara vai entregar? Não vai entregar. Nossa, achei que ele ia entregar, viado. Deve ficar muito feliz. Mano, ele tocou a bola pra trás, assim, pro zagueiro. Eu falei, mano, se ele entregar eu vou... Eu sou o mais feliz desse mundo. Se alguém me entregar uma partida hoje. Sabe o que é o pior, mano? É... O dia que tava bugado... O dia que veio bugado o DME do Player Pick lá, que dava o Messi bugadaço... Eu tava trabalhando, porque eu trabalho. Eu tava jogando, mas eu não sabia que tava bugado, mano. Eu entrei pra ver os DME e não li o bagulho, mano. Ah, não é possível. Eu perdi, mano. Juro por Deus. Juro por Deus. Não tinha como saber, mano. Porque eu não tô em nenhum grupo, não tô em nada. Mano, no Twitter, viado. Também não tem ninguém. Eu não sigo ninguém no Twitter, mano. O único cara que eu sigo é o Futsheriff. Ele não tinha postado nada ainda. Se você segue o Paivinha, se você segue os caras, você vai ver. Verdade, mano. Perdi o Messi Tote. Nossa. Pior é fazer o bagulho e não tirar, né? Não, aí é pior. Mas, mano, não tinha como, cara. Tipo, tinha o Messi, mas... Nossa, mano, tô sendo engolido. Tipo, não é nem sacanagem. Tipo, na verdade o cara não fez nada ainda, mas o time não conseguiu tocar bola. O cara tá na pressão. É que o outro tava jogando demais, velho. O outro, se viesse o Paivinho e o Indolido ganhava. Foda-se. Nossa. Olha que três gol bugado na partida fight com o homem, velho. Para. Você é louco. Eu até amassei você. Não, eu não vou falar nada. Pô. Fiz gol cagado? Sim. Mas aí, quem que nunca fez um gol cagado no FIFA? Que atira a primeira pedra. Mas você só fez a maioria, mano. Que raiva que dava, velho. Não. Um jogo só. Um jogo só eu fiz gol cagado. Pô. Não é possível. O desastre não vai pegar o zébio do boca, né? Tomei de trivela, deu zébio. Que golaço. Golaço de bugador. Mano, sacana, né? Todo mundo tem jogador pica, velho. Mas é muito pica. O FIFA não era assim antes, mano. O FIFA era muito difícil, velho. Ter time bom, velho. Tipo, você ia ter time bom? Era, mano. Você ia ter time bom? Julho, agosto. Na época dos potes. Na época dos potes quase, mano. Que aí ia abrir as pernas. Aí ia abrir as pernas com gosto, mano. Nessa época aí. E aí vai abrir, né? Porque já tá começando a abrir. Agora não. Os caras já... Tá começando. Os caras já abriu as pernas no começo do jogo. Primeiro mês. Meu amigo tava com o time full icon, velho. Eu não entendo, mano. Mano, isso aí é o quê? É FIFA Point. Comprar... Nada, mano. Os caras dá em DME também, mano. Quem tem sorte, velho. Pô. Mano, quem grinda o jogo tira jogador bom, mano. Não toda hora, mãe, mano. Que nem se você joga direto desde o começo. Você faz todos os DME que tem. Você tem empurragem. Nossa, mano. Olha aí. Só em DME esse ano, mano. Já veio... Nesse tipo, já veio Eusébio. Já veio Zidane. Já veio Zico. Veio Gullit. Já veio Maldini. Gullit, mano. Dá pra você fazer um timaço, mano. Não dá. Não dá. Não dá. O louco, expulsa. Expulsa. Expul... Mano, o juiz do São Paulo aqui, viado. Candan San. Imbecil. Da puta, mano. Ladrão. Faz. Ai, tá impedido. Vai tomando um cu. Mano, o assalto chutou no tradição. E a bola voltou no peito do Werner. E aí o juiz deu impedimento. Mano, pior que, velho. Hoje foi triste, mano. Caiu de duas partidas. A internet caiu, mano. Ô, viado. Esse candaço roubou muito nós, viado. Você não tá ligado, mano. Foi muito ladrão, viado. Ô. Tava vendo o bagulho da reportagem, viado. Todo mundo falando que foi pênalti, viado. Todo mundo, viado. Os palmeirense, viado. Esperava que fosse pênalti. Ficou muito roubado. Não é nem só o pênalti, né, mano. E o bagulho de expulsado. Ai, ficou cagado. Não, viado. Eu não tô nem falando só do pênalti. Eu tô falando de tudo. Viado, o cara quase quebrou a perna do Pabllo Maia, mano. Ele quase quebrou a perna do Pabllo Maia. Ele travou a perna do Pabllo Maia. Tipo... Se o Pabllo Maia, viado. Taca a perna mais firme no chão, mano. Pode, mano. Quebrar a perna, sei lá, mano. Você é louco, viado. Imagina quebrar a perna do moleque. O moleque acabou de ir pra seleção. Futuro brilhante pela frente. Quebrar a perna do moleque nunca mais vai dar certo a mesma coisa. Você é louco. Era pra expulsar direto, mano. Direto. Sem conversinha. Sem conversinha. O cara fica virando o jogo pro lado e pro outro. Esse doente. Só porque eu tomo um empate. Vai cruzar, eu vou tomar gol de cabeça. Ah, viado. Meu godeiro espalma uma bola pra dentro do gol, viado. Olha na live. Olha na live. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Você atrai o que você fala. Eu tô vendo agora o gol. Tô assistindo. Smolarek ainda. Mano, 1,60m de altura Smolarek. Mano, eu vou fazer o Doug, velho. Vou fazer ele, mano. Sério, mano. E quando eu vim enjoar um pouco da Bom Pastor eu uso o Doug, mano. Nossa. Jogou muito. Jogou muito. Muito obrigado. Fico feliz. Nossa. Esse foi da hora. Esse foi da hora. Mano, o Kafor é muito bugado. Ele abre o caminho sozinho, mano. Bugado, bugado. Moisés. Parece Moisés. Ele bate o cajado dele. Ixi, Messi. Ixi, Messi. Ele bate o cajado dele. Mano, pior que você foi da hora. Foi bem agora que você teve calma. Que você não quis sinalizar antes. Digilou a jogada. Jogou no Zyko. Ai, caralho. Bruno Fernandes. Então o cara é Deus. Ah, esse jogo, mano. Ah, não quero jogar mais não, velho. Eu entrei num grupo aqui de FIFA. Que os caras jogam campeonato, tá ligado? Pela Arena 77. E é só time de Ultimate Team. Se quiser eu coloco C. Mas acho que só tem até hoje pra se inscrever. Eu me inscrevi ontem, mano. Você foi ontem. Os caras mandou pra mim lá o Zyko do campeonato lá que vai ter. É, mandou pra mim também. Barberi lá. 20 reais, mano. Suave. Eu não vou, não. Por quê? Mano, tô suave. Perder pros caras e pagar ainda. Eu pago pra você, se você for. Não, não. Você quer me humilhar, cara. Não, velho. Eu quero de resenha. Tem alguém pra conversar lá, cara. É sozinho, mó ruim. Ah, eu vou acompanhar o campeonato. Mas acho que não vou jogar. Eu pago pra você comigo. Só que se cair contra você, você entrega pra mim. Ah, tá bom que eu vou entregar. Mas sabe o que é pior? Eu não sei qual time é bom nesse aqui. Eu não joguei nenhum jogo último. Eu também não, velho. Desse que é um foda. Vocês vão jogar Ultimate Team só. Que nem no Ultimate Team. Eu vou com o PSG, caralho. Olha o time do PSG, velho. Colomani. Doente na velocidade. Bem bapê. É, mas não tem maior Neymar, velho. Ah, mano. Olha o Davis do cara. Só que, mano. Tem um acordo, velho. Se for o Jaco com o PSG, tem o Jaco com o Beraldo. Óbvio. Vai lá e perde já na primeira. Beraldo entregando a uma padrô. Vai lá e perde. Mas para, mano. Pô, velho. Na moral, acho que, mano, tudo controle... Mano, não sei o que acontece. Ou eu não sei correr. Ou sei lá, mano. Porque, mano, eu aperto R2 pra correr, mano. Os zagueiros dos caras sempre chegam, mano. Sempre chegam na velocidade. Sempre chegam. E, mano, meus zagueiros não chegam, velho. Eu não sei o que acontece, mano. Vou deixar o Zico, mano. Eu vou botar o Zico de atacante. Vou botar o Werner na ponta. Escuta o que eu tô te falando aqui, ó. Eu e você que tete a tete. Olho no olho aqui. O Mano Werner vai decidir essa partida. Pode anotar. Pode anotar. Depois não pode. O joguinho tá pegado esse aí, hein. O cara é ruim. Eu tô me aquecendo ainda. É, o cara é ruim, mano. O time dele. É, então. O cara é ruim. Mas o time do cara... Olha o cara abusando da R1, velho. Não tem, né? Faz, ô Cafor. Faz! Cientira. Vem da puta. Esse jogo eu não posso perder chance, velho. Se eu perder chance, eu vou ter uma matéria, tá ligado? É um jogo assim. Quem errar menos ganha, po. Peguei, peguei, Cafu Ah, não, Sawa Ah, Sawa Você é dentro com o triângulo, né? Olha o Dogi, moscou Pela primeira vez eu vi o Dogi moscar Puta, mano Nossa, olha o time dos caras na Copa, mano Meu time são jogador ouro, velho O cara tá com uma salma paralela Também é quase 96, tio Os caras tão traiardando na Copa, hein, mano Ah, tá de sacanagem Vai sobrar pra ele Vai sobrar pra ele Mano, o Cafu pegou o Werner na Coisa Tudo bem, é o Cafu Não vou falar nada Ai, que golaço Ai, que golaço do mano Cheilão Filha da puta Não sei se eu não vi, mano Joguei muito, filho Joguei muito Joguei muito, muito Muito Isso aqui eu tô na Copa agora Eu não consegui ver, senhor Fique em paz Tu vai ver O que o homem usa de esquiva É brincadeira O que o homem pôr, gingado Pra lá, pra cá Pum, pá Calma, concentra Sem emoção Precisa pra promorar com Nacame Esse jogo Mano, olha essa virada de jogo do Von Dijk Vai tomar no cu Ah, para, mano Olha isso, velho Ah, mano Olha o Von Dijk Pô, Cafu Pô, Cafu Assim não Ah, Fonóia Pega aí, ô Neuer Vacilão Mano, o Neuer do cara Tava pegando bagulho Deitado, dormindo no chão, velho Fala, Xinguili E aí, meu amigo dourado Nossa, mano Filho da puta, mano Palmeirense não quer quitar da partida, velho Ai, mano Na moral, velho Cara, eu falo pro céu Ai, o Zico Ai, o Zico O Zico Que isso Oh, joguei demais, velho Oh, brinco Oh, chama Manda aí essa live pro Pai Vinha Pai Vinha, tem um moleque aí doente que quer te desafiar Se eu perder pro Pai Vinha Não posso oferecer nada pra ele Mas se eu ganhar Se eu ganhar, eu quero o time dele Ó, o cara deu o carrinho por trás Mas vai quitar, pai Ele vai quitar Ele vai quitar Porque o gol que o Zico fez aqui é pra quitar Eu quitaria se eu tomo esse gol, pai Não tô nem de sacanagem O Zico fez um gol de canhota Putaria, viado O Zico já tá cantinho Que brisa, o Zico, mano Mano, o Zico já tá cantinho Ele é demais, velho É o Neymar O Neymar do Flamengo, velho O Neymar não tem nesse FIFA mais Ele tem, mano, no lugar Só que, mano, nossa O Zico é a cartinha O cara não quitou, tá? O Zico é a cartinha que mais parece, velho Do que o Ney Tipo Não, eu tô falando de jogabilidade É que, mano, eu acho o Neymar muito mais liso, né, mano? Ah, eu também acho Não, mas parecido só, tá ligado? É É só no FIFA, mesmo Porque, sabe? Não, o Zico jogou mais, velho Os caras falam, pelo menos Não sei, mano Eu não tava vivo na época Também não Pra mim, o Neymar jogou mais Porque eu só vi o Neymar jogando Fazendo isso Igual, os caras falam que o Pelé foi crack Nunca vi o Pelé fazendo um gol É, tio A única coisa que o Pelé fez na minha época Foi negar a filha e morrer, tio Pô, isso é foda O único gol que eu vi ele fazendo Foi na Xuxa É, só porque tem vídeo Porque, senão Só para baixo Você é louco, mano Olha o Zassi Olha o Zassi Ah, o professor não saiu, professor Essa carro foi minha, mano Você me deu um pique Tem mil, velho Mano, eu te devo uma amada Eita porra Ô, Emile, olha isso, cara Olha o cara, mano Ai, Pelé Você gosta de bater, Pelé Mano, olha essa merda, mano Olha o meu Oblak Mano, sabe o que é o mais engraçado? Tá um a zero para mim Que conta um palmeirense Eu tenho certeza que o juiz Vai arrumar um pênalti Aqui para o cara no jogo E ele nem é um candançã, hein Pega isso, seu viado Dois a zero Chupa seus vermes É isso que o Neff faz, tio É isso que o Neff faz Mano, o cara não quer quitar, velho Olha esse jogo O jogo bugou Nossa, mano Ontem eu fiquei muito culto, mano De fato Eu ia até ir no jogo domingo Com o Ituano, mano Só que depois que os Mano, São Paulo Acho que é a primeira vez Que São Paulo vai e reclama Os cara fica putz Quase bate Eu vi É a primeira vez Mano, os jogadores Porque o São Paulo Não tem batidor São Paulo é quieto, mano São Paulo é sempre São Paulo contra todos Pique 2009, mano A CBF tirou os jogadores Do São Paulo Por, mano Dez rodada do brasileiro Porque isso não é possível Ser campeão Seguido, mano Senão ia ser Como fala? É quadra campeão? Sei lá, gato Ah, Werner Mentira Que esse passo ficou No Van Dijk Esse Werner é bagre Só corre Você é louco Ei, fala se ele é bagre Fala aí, John O meu nem corre, mano Nem correu O meu corre Só que ele é bom, mano Não, pior que ele é bom Ele chuta bem, mano Nossa Sou mais o meu croc Passando essa bola Aí também, nossa O cara é mó bugador, viado Aí mama ele, mano Aí deu croc e ginola Pra esse bosta Ele nem joga, mano Eu fico puto com esses caras, viado É, mano Repar, pior que é verdade Quando você mais tira carta Menos você joga, mano Porque você não tem motivação mais, mano Não, nem isso É porque eu só me estresse com o Fifa Então, aí você se cobra mais Porque você acha que é um time melhor Aí você começa a perder E ele joga bem ainda, esse merda Nossa, pior que é ruim Enquanto você tem time bom demais E você perde pra uns caras Que tem jogador ouro, velho Ah, pelo amor de Deus Eu perdi uma partida A última partida que eu joguei no Fifa Você é louco Eu dei vontade de dar um soco no meu monitor Dar a cabeçada na minha mãe Mano, eu juro por Deus, velho Eu joguei uma hoje, mano A primeira do dia, mano Foi ridículo, velho Foi ridículo O que aconteceu com o terceiro tag do cara, mano Eu dei, mano, uns 25 chutes O cara deu 5 Foi 5x4 pro cara, mano Eu fiquei muito bravo Eu fiquei muito bravo Nossa, mano Você é louco, velho Eu nem dou mais moral pra esse jogo Fico bravo, mas, mano Quero que você foda, velho Eu tô jogando meu Warzonezinho aqui Eu sei que aqui eu amassi Aí, Matheus Vou jogar Warzone com ele, hein, tio Eu vou baixar, velho Eu tenho que baixar Os caras estão enchendo meu saco Pra eu não poder baixar essa porra É, eu tenho que te carregar, seu boss Pra ele jogar Warzone Os caras vêm só que eu me play cansada Nossa, eu sou ruim, mano Rui, viado Não, ruim é bom ainda O louco, Matheus O cara ruim é bom, pode ser Viado, eu sou muito ruim, velho Eu sou ruim no Warzone também, mano Não, viado É papo de eu não conseguir ficar, tipo Um minuto vivo No modo resurgência Quarenta segundos é muito, pai Eu não consigo ficar Uma luta do bom Bom que eu tô popó vivo Parça, nem gosta de jogar resurgência, mano Cê é louco É o mais da hora Só se for ranqueada Só se for ranqueada, mano É o mais da hora, viado Eu tô jogando ranqueada aqui Qual que é o seu elo aí? Eu tô platina, mas já peguei o último ranque lá Redecente Cê é louco, mano Não dá pra jogar solo essa porra Eu jogo solo aqui Nossa, se eu tava jogando solo, eu só faço em raiva, mano Ah, a última... É que eu falei pro Shane A última partida eu jogando solo Eu matei 17 Ele que eu ganhei Carreiro, moleque Ah, então você deve jogar quase igual eu, mano Igual a partida que eu joguei solo também com os mole Eu matei 21, viado E, mano, cê é louco, moleque Eu sou ruim, né, Shane? Fala aí É que eu jogo de ranqueada Ranqueada, ranqueada, ranqueada Ranqueada, ranqueada Eu jogava com o Matheus Eu matava 30, 35 Eu matava 2 Ô, Johnny Você tá jogando? Agora não, tô vendo o gol agora, ó Ó, fica vendo O Davis dominou com a parna direita Olha esse empuxado com a parna direita Cruzamento que eu tomei de ser ontem, ó Cruzou Olha o aleatório, morreu com o cara de... Olha o Smolarek Cabece... Olha o tanto que ele subiu Até aí tudo bem Eu vi esse gol que você tomou Foi ridículo O goleiro jogou pra dentro, mano Para Uma coisa é a bola no canto Ela foi em cima do goleiro, mano Olha o Zicão Aí eu tive que bugar Aí foi o gol que você viu, né? O pai teve a calma O Zicão, 5 de perna ruim É putaria Aí eu tive que bugar muito depois Esse e teve o outro Nossa, esse foi lindo Esse aqui foi lindo Esse aqui foi no agente Esse foi no agente, velho Esse aí eu assumo que foi no agente Nossa, escadinha massa Agora... Ai, calica O pai vai chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu tô com 13 barra 3 Suave GG Não, 12 barra 3 Desculpa, me emocionei Caralho, tem uma criança no meu time Que vai tomar no cu Lucas Neto Lucas Neto é forte 82, entenderão Deitei um cara Mano, é um boludo ainda criança, velho Que arma que você joga? Eu caso meta MTZ e HRM9 Tá vendo? Você fala pra mim Que arma que você joga? Com pistola Eu não consigo jogar Com a MTZ não Jogo de pistola Nossa, só Eu gosto de pegar na pistola Safada Ai, eu vou morrer Eu jogo só de RAM 7, mano RAM 7 e HRM Nossa, meus caralho Eu tô dead Caralho, tu com um pack de 24 raros 84 mais Vai, vai, vai Vamos Vai tirar um mestre Se formou pra direita Marca a senso Deve ser alguma mulher Só tanto de dump Olha o problema ali Mano, pra porra nenhuma Só pra ti no dia Só pra você mandar os caras embora É uma mulher Mas nem é o país Do The Guard É, mas apareceu Que era Noruega É que era a sua, né? Noruega é vermelho E agora, vem agora Nesse pack aí Vou até abrir Você é Islândia, mano? Eu vou abrir aqui o meu Pô, guys, os caras já tiraram o Icon nessa turma aqui, ó Dois no deck dele Ué Vamos lá Eu vou matar você Nossa, aqui Imagina, vamos andar aqui Eu compro o pack Ah, não dá pra passar por ali, caralho Só tem uma entrada Que bosta Ah, vou matar esse cara Eu sou maluco 4x 3x Que merda O pack aí que dá 1, 8, 4 Garantido, ele sempre mandou 8, 4 mesmo Mandaram uma mais 8, 5, né? Que esse aqui era É, mano, o meu mandou 1, 8, 5 também Uma zagueira lá Uma mulherzinha da MLS 16 itens repetidos Ué, tá travando Depois eu vi isso aí Eu vou jogar Tô no hype Deixa eu ver aqui Que bem-me tem aqui Ah, o cara tá atirando lá de cima, moleque Tô recuperando aqui Pô, essa Não vou fazer comentários nem Os caras falaram que esse bom giorno aqui é bonzinho Esse Boeing, eu quase fiz esse Boeing, sabia? A cartinha dele é interessante Esse Martin, Martin Terrier também Cartinha interessante É pra mandar em DME Pra mandar em DME Crack Então, crack pra mandar em DME Agora, eu queria muito esse aqui, ó Fazer esse icon, pai Eu queria muito Ué, mano, você tem uns bagulhos Você não faz porque você é... Vai sair, cara Vai sair jogador pica, pô Eu vou fazer Vai, pai O jogo é um cassino, tio Você tem que fazer, mano Tem que se arriscar É por isso que eu não vou fazer Porque eu joguei um cassino Vamo lá, calma aí Eu tô com 5, né? Eu tenho que pegar Quanto aqui pra pegar? 67 Então eu tenho que ganhar... Mano, pior que eu nem... Nem tô conseguindo jogar o Airzone agora Porque eu tô jogando numa cadeira de... De cozinha, mano E ela tá tudo zoada, né? Eu jogo numa cadeira de madeira, louco Toda dura Mano, a minha tá quebrada, mano Se eu jogo a mesa pra frente É que o pezinho dela cai Eu tenho que colocar na cama Eu tenho que ganhar 4 pra poder... É isso mesmo? De 5 partida até... É, 16 É, 16 tem que pegar Tem que pegar 16 pontos É, 16 wins Você ganha um rank melhor Senão você tem uma baile Não é pra você pegar 14 mesmo Nossa, que bosta Ah, mas é rank 3, né? Que vai pegar Caralho, rank 3 Ai, tem um cara aqui Mano, se eu pegasse rank 3 Eu ia te mandar mensagem no privado Do pai vim agora Vai falar Pai vim é filha de uma puta Ai, mano Como o Rashford é um Pei da sangue, mano Pei da sangue é forte Eu comprei uma cadeira gamer Se eu ganhar mais ganho Se eu ganhar mais ganho Já entra com o resto Ah, mano O meu time tá puto Que isso Olha o gol Que o Rashford perdeu, mano Na moral, véi Vou botar o Odin sem agitar o menininho Warzone já foi Essa é a época de eu jogar mais Valorante player Os amigos tá tudo online aqui Jogando, mano Warzone Esse cara joga todo dia Só que, mano Nem paca essa cadeira aqui Eu tenho certeza Mbappé, Cruyff e Eusébio Mbappé, Cruyff e Eusébio Eu não escrevo Isso é louco É o Mbappé do mês Eusébio é o Cruyff 9-5 Ainda não é nem o 9-3, mano O que eu tenho é o 9-3 É o Baby Mano, na moral O cara tem o 4-9-5, mano Esse cara tem que parar de jogar, mano O Ginola que eu tenho Eu nunca caio contra Agora vai... Ele vai vir em DME Ele já veio, né? Não sei Já, já veio Mas veio bem caro, hein? Eles mandaram ele em DME Porque ele veio pouco no pack Ô, viado Esse ginola aí Tipo, 10 pessoas no planeta Terra Tirou E o Dourado foi uma dessas 10 Bugador demais, seu louco Ah, mas agora vai ficar uma bosta Que vai todo mundo ter? Acho difícil todo mundo ter, viu, mano? Ninguém tá querendo fazer ele, não Viado, não dá pra fazer ele, não, viado Olha É muito, tipo, é surreal O valor dele Ah, não, cara O cara tá parado Quita, irmão Quita Vaza Vaza que não acabou a copa Eu consigo ficar vivo ainda Suzica Pô, viado Vacilei Vacilei duas vezes Vou tomar uma roupa Porque eu vacilei três vezes Joga na TV ou joga no monitor, Xenlong? Monitor Quantos MS que é o seu monitor? 144 Não, MS, não hertz Ah, é, um Merda É um MS, minha resposta Eu quero achar alguém pra comprar o meu, mano Esse aqui eu comprei faz tempo, velho Ah, não, tempo não Eu vou comprar os 180 de um MS É, então O meu é de 165 Só que ele é 5MS, mano E pra mim, mano É muito triste, velho É, nem só Até é pipa, mano O meu é normalzão, filho Mas 75 Hz Não tem nada de MS, filho Ah, mas você já comprou Com o computador do mano lá, né Então Ah? Então já veio pro PC Qual a placa de vídeo é a sua, Xenlong? Ah 30, 60 Twin Alguma coisa Ti? É TI, cara Na cache Nossa, mano A minha é 30, 60 Não é mal, mesmo Faz tempo que eu vou manter esse PC aqui, velho Ah, eu gastei uns 6 caras no meu, Jair É, eu gastei por aí na época também Não, eu gastei um pouco mais Acho que tava mais caro Ah, tipo assim, faz jogar suave, tá ligado? Tipo Não precisa matar mais caro que isso Vamos abrir uns pack aí, né? Italiano, ponta direita Eu não vou editar vídeo Eu não sei Olha o cara, velho Vou gastar uns 8 mil Vou gastar uns 8 mil Que eu quero montar Ah, mas o seu é de doente O seu é da... Ah, pra jogar COD é 300 FPS, né, pai? Tô ligado Quanto mais FPS pra mim, melhor Vou jogar ranqueado ainda Olha esse cara, velho Não consigo pegar a bola dele, velho O cara é ruim jogando Porque, tipo Quer dizer, depende, né Do que é ruim Ah Ah, vai tomar no cu Falei que o cara é ruim O cara me humilhou Falei que o cara é ruim O cara me humilhou Oh, olha esse Mbappé, viado E aí, Sheilong, tá gostando? Oh, olha esse Mbappé, viado Oh, o cara marcando Se ele é ruim, ele é o quê? Mano, tá todo mundo voando Vai, bobo Fica voando aí no paraquedas Morre no paraquedas, otário Nossa, incrível Que eu não tiro ninguém, velho Que jogo maiado, cara Vai, fica voando no paraquedas Que você vê se não morre Nossa Fum Sem Mbappé, joga sozinho Ah, já perdi a linha já, viado Né, se forçou o banho O passe não me lembra Não, perdi a linha Olha o gol que eu tomei, viado Pô, o passe era Antes de eu tomar esse gol Era pra mim ter feito o gol Olha isso Nossa Você tem sorte Seu goleiro é bugado ainda, mano É Também Viado Eu não tenho muita paz Sei lá Tem dia que eu jogo Eu tô tomando 7x0 Eu fico na calma Tranquilo Toco a bola Tem cara que te mexe Tem cara que te mexe Tem dia que eu tomo um gol, viado Pronto Eu quero mais me matar Olha isso Se matou ele é muito burro Ah, para Para, viado O moleque morre Você achou todo mundo Não vai comprar ninguém na loja não, pai O cara só pedala Só pedala Meu Deus, ele vai morrer pro gás Ele é muito burro Esse moleque A bola nem era aí Pro gacete Tem cara que me Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Olha isso, viado Pô, não tem falta pra mim, viado Ah, tá bom Tá bom Tá porra, eu zego correndo mesmo, amigo Tá bom Fudendo, meu jogo travou, mano Mano, como que eu zego correndo isso? Você viu a foto que o zego deu ali na frente? O cara já entrou meu Martinelli, mano Nossa, gente do céu, velho Caralho, cara Mano, só vem o cara que eu já tenho E só vem, mano, o mínimo do pack Acabou a minha conta Eu matei 15 Meu time não mata ninguém, meu Deus Pelo menos o informe, né, gente Aí, gente, eu vou jogar aqui o deficiente do Fronze ali O canal do jogo que ele é PS4 pra ser o boss Nossa, mó saudade dele, velho Baixa o COD aí, seu... Ele tá sumido, hein, velho Ele tá sumido, hein, velho Ele é bom mesmo, Matheus? O que? Seu amigo? É, pior que ele é No COD ele é Mas bom de verdade? No COD ele é No COD ele é No FIFA, no FIFA não dá pra falar, não Mas não... Não, mas tu foi um bom mesmo Bom igual, tipo, igual o pai Porque eu também não sou bom no FIFA É, eu nunca vi você jogando Eu nunca vi você... Ah, olha lá Olha a falta que ele deu Olha a falta que ele deu, viado Pro cara Foi muito mais falta Aquele lance lá Que ele fez o gol Aí que eu já vi o campeonato, pai Tipo, com os caras É, eu não vi você jogar, né, viado O COD? Um Pro, tio Um Pro Eu sou hacker, mano Naqueles Mano, vou logo mandar esse Camara No troca de ter repetido o set, mano Eu tô sem paciência Vai tomar no puto, tô perdendo com lixo Que isso é uma Valorant Player Não, você tá tomando três ainda Não tá perdendo É, não tô perdendo Tô sendo massacrado Valorant Player, velho Valorant é futuro, tá? Jogo de merda Pô, velho Não tem o que fazer, velho Não vou ganhar esse jogo nunca Tipo, pode Mano, eu nunca vou tirar um cara que preste, velho Vai, cara Vai sim Fica falando do pensamento negativo Pensamento positivo, fado Vou tirar um cara bom Um cara usável Não pense que você vai tirar o Mbappé Tá bem que você não vai Mas você vai tirar um cara que usável Vai cair no seu time Quero tirar um hero Quero tirar um hero Vem, vem Nossa Meu Deus, nares, mano Sério, isso? E é o melhor do pack ainda, mano Com dois jogadores de cinco, mano Vai sair, ele vai pegar a bola, falei? Ah, velho, informe, pelo menos Mano, se eu tiver um cara de over 9 aqui Eu vou mandar logo no DM ele De troca Só pra mim fazer corragem Corragem não É, tudo pode Pra mim fazer um monte de 81 mais Aqui eu vou abrir um ciclo nunca Eu sou maluco Viado, o time do cara parece que tá cheirado Viado O DM da sala é muito caro? É Caro quanto? Caro tipo muito Oi? Caro tipo muito Mano Mano, olha o time do cara Viado Não tem como Não tem como eu passar dali Viado Aí o cara só lança a bola No Eusébio e no Mbappé Pronto Aí é fácil, né? Vou fazer o que, né? Não Essa variação de jogadas De jogadores de cinco É tudo igual, meu amigo Não te ajá com o cara Que era assim Não, é muito Porque, tipo, ó Pensa comigo O cara, ele só Ele coloca O time dele é full Beleza Agora ele tá atacando com um monte de gente Mas ele Esse modo do FIFA que é chato Porque, tipo assim Você ataca com nove cara E aí, tipo Você se defende com dez E deixa, tipo, o Mbappé pra correr Aí ele segura a bola Agora ele faz o que ele quiser Tá 3x0 pra ele mesmo Ó, tá vendo? Se ele começar a tocar a bola Pra frente Eu já roubo a bola dele Olha a sala dele Meu Deus do céu Caralho A velocidade que ela põe Eu tenho que fazer essa mulher, mano Antes que ela tá Eu não vou quitar, mano Eu não vou quitar Posso tomar dez Nesse jogo Mas eu não vou quitar Melhor que veio Um 8x3, Mbappé Olha isso Olha isso Que jogo ridículo Olha a sala dele, viado Viado Não é possível Não Não, tô vendo ela mesmo Ela tá muito, tipo, mano Cacher, velho Ela tá roubando muita bola Viado Eu não consigo dar um passe, irmão Você não tá entendendo Que eu não tô conseguindo dar um passe Eu não consigo dar um passe, viado Eu não consigo passar do meio do campo O time dele deve estar na pressão Insana, velho Porque tá ridículo mesmo Se eu tento dominar a bola Os caras já Pega Olha aí Olha aí Ah, para Isso é ridículo Isso não existe Isso na vida real é impossível Um time jogar assim 90 minutos É impossível Não, não tem como Pode ser o time que for, mano O que é que esse cara tá jogando aí Tá bizarro, mano Ah, tá bom A única jogada que eu consegui fazer Você viu o que aconteceu? O cara dele deu o carrinho Você viu o que aconteceu? É Não fala nada, mano Essa porra aí E a bola dele vai passar Ah, não Sempre passando Ó Agora percebe Olha o tanto de carinha que tem aqui dele O que que era para acontecer? Eu chegar lá na frente Tipo Com vantagem numérica Tá ligado? Uhum Só que não Ó Mano, olha isso, velho Olha lá Parece que ele Parece que ele marca Ficou apertado com o R1, mano E o R1 dele não acaba nunca É isso que eu ia falar, mano Parece o R1 do outro fio Olha lá O jogador marcava pra você Tá bom Que partida ridícula O cara não é bom, viado A única coisa que acontece É que ele joga desse jeito É impossível jogar desse jeito Olha isso Ele força uns passos Nada a ver, viado O cara é ridículo, viado Olha essa pressão ridícula, mano Olha, nem era aí que eu mandei Puta merda Olha a ver que eu mandei Ah, 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 ah Ah, olha aí que meu Ah, olha aí que eu mandei Não tá impedido essa bola, não tá impedido, o cara deu, eu não vou nem mexer ninho aí, surreal isso, é impossível o time jogar assim, não vai ter minuto, não tem como, o cara joga na pressão o tempo inteiro assim, não, olha isso, olha o boneco que ele não tá controlando pela seta, presta atenção, ó, a seta tá em um, olha os outros que não tá controlando, ó, é, eles vão junto na bola muito rápido, ó, fica vendo, ó, eu vou segurar um pouquinho a bola aqui pra você ver, ó, olha isso, ele chega pra roubar, ó, mano, nunca vi isso aí não, nem na pressão no set 1 é assim, não dá, não dá pra você jogar na bola, vai sobrar pra ele. Meu Deus do céu. É a segunda partida que eu não consigo fazer nada, tipo, o cara, esse aqui, pode ser melhor aqui, ó? Pode, pô. Não, mas tá estranho, velho. Mas tipo assim, pô, surreal, velho. Você percebe que o cara não... Olha, olha isso, o cara deu o passe forçadão, pô. Fala o que desse jogo? Não, esse aí tá bizarro. Eu acho que ele tá muito estranho. 4x0. O cara ficou com precisão no passe. 88 com 87, tá bom. Vou ter que pegar 60 pra me contentar com o Hulk 4 mesmo. Se isso é só pegar, né, as duas vitórias que faltam aqui. Pega. Já veio bagulho brilho azul, você acha que alguém é um marmouche. Ah, esqueci que eu tenho um jogador pra mandar. 4 partidas pra você ganhar 2. Na verdade não, calma aí. Eu tô com 52. É, pra você ganhar 2, por que jeito? Porque não vai dar muito se entregar os outros. Na verdade não vou chegar aos 60. Mas tá bom, essa da velha foi boa pra caralho. Peguei 2 doente, 2 tryhard. E aí as outras duas que eu perdi foi porque eu vacilei real mesmo na partida. Uma a EA deu aquela prejudicada e a outra eu perdi mesmo porque foi um jogão e na hora de decidir eu deu uma... Não é que eu pipoquei. O cara foi melhor que eu também, né, velho? Na hora de decidir, né, velho? Sempre tem. Você joga o mesmo nível com o cara, mas tipo que nem... Se eu jogo contra um cara que é igualzinho eu, só que ele usa o time de verde e eu pôr com o jogo aí. Olha o time do cara, viado. Garrincha, Gullit, Zico, Eusébio... Parecido com o meu, o time dele. Mas tipo assim, ele tem uns cara aí... Não é equilibrado até. O Garrincha, né? O Werner Bugadão também. Viadas, pô. Caralho, tirou um Messi, viado. Nada. Quiser ser o Messi trote, hein? Pô, será que vai voltar os torts? Pô, será que vai voltar os torts? Pô, eu queria muito o Messi no meu time. A última, a última cartinha aí do Messi... Eu abri aquele pack de 250, mano. Hã? Eu abri aquele pack do 4U de 250. E aí? Meu... Veio 35 duplicado. O que que eu vou fazer com 35 duplicado? Meu Deus, o cara deu uma... Ah, bom. Se você vir a cabeçada que o cara deu pra deixar o Neymar na cara do gol, é putaria. Meu Deus, o que que eu vou fazer com 35 duplicado, mano? Vou fazer a salva, viado. Se bem que é, mano... Três cartas, o overalto é só bosta. O cara fica fazendo dinheiro de pedimento. Quando você dá o borrow... E você... Eu vou tomar de vovó. Olha minhas águas, irmão. Ah, eu tô chutado. Eu não vou conseguir jogar ontem, não, velho. Eu tava o maior paciente, velho. É que você tá... E aí, Lucão, seu bosta. Você já entrou estressado, né? Não, eu já entrei estressado, viado. Ontem tava calminho, eu tomava vovó, eu ficava suave. Eu falo, segunda-feira só tem doente, velho. Eu sei por que você tá assim, velho. Porque você tá fazendo live, você cobra mais pra jogar melhor. Não, velho. Pior que não, tá vendo? E às vezes tem uns drops de FPS, né? Porque você abre live, então... Ah, tem que ser. Olha isso, velho. Eu acho que tem um papel salva aí, eu não sei. Não sei se vale a pena. Vale a pena, eu sei que vale, na real. Claro que vale, mano. Tá pensando em mim, né? Ha! O que que eu fiz também, né? Caralho, vai tomando aqui, eu tô sofrendo com um cara desse, mano. Ah, demorei muito, mas ele travou, pra dar o triângulo no Alkafor. Ah, demorei muito, mas ele travou, pra dar o triângulo no Alkafor. Ah, olha a defesa do Cloutuar. E aí, Lucão, tá gostando? Você tá uma pasta. Acho que 18 dias dá pra fazer ela, hein, mano. Oito dias? Dezoito. Dá, caralho, isso é louco. Não. Eu vou ficar no lugar do Ramire, será? De segundo volante? Tô louco, velho. Você tem o... Você tem o... Ou no lugar da Ebley. Não, deixa... É, então. Duas milhares nem é foda. Tira o... Tira o... Rodri, caralho. Bom, o Rodri é o primeiro volante, pai. Não tem como tirar ele, não. E aí? O que que tem a ver? Bota o Ramire de primeiro volante. De jeito. O Ramire Zal tá alto. Não dá não. Doideira. Olha que doente, mano. O cara fica pra... O cara fica selecionando o bullet, vai vir correndo lá de trás, mano. O cara cabeceou no time de verde. Como? Como que o cara cabeceia no time de verde? Mesma questão. Ah, agora é minha. Como? É... E aí? O Zico vai perder de... O Kafu... Vai perder no corpo pro Zico. Eu tô forçando o espaço sem nada a vida, tá vendo? Não tô conseguindo jogar igual ontem. Mano, não sei nem como é cara da sala aqui. Mano, eu marquei certinho. Esse elenco mais caro que da sala aqui, viado. Olha isso, viado. O time dos caras, todo mundo com essa porra, com essa pressão, viado. Eu não consigo jogar. Olha isso, viado. Vai tomar no cu. Fala perdida estranha, não. Ah, cu toa pegou. Mano, se põe bem guarda. Ai, mano. Mano, eu tirei acho que todos os jogadores que estavam no tot, tá ligado? Só que ouro. Acho que o único ouro que eu não tirei aqui é o Kiburi. Ah, olha isso, mano. Que mentira. Nossa, acho que o BAP ia resolver meus problemas no meu time. Ah, só no seu. Nossa, você é louco, mano. Eu nunca tirei nada aqui. Ficou usado, velho. Ficou um crack, mano. Vai fazer mudar a história do time. Esperar, né, mano? Os caras mandam algum DM aí. O cara fica invertendo a bola. Vai tomar no cu. Que doente, mano. Agora tira o Montiel, né? Molina. Quer dizer, agora eu tiro o Molina aqui no tamanho especial, agora ele sai. Eu faço o quê? Eu bato pressão ou eu vou na calma? Eu não tô sem paciência, tô tiltado. Ah, viado. Você é uma domingo? Não é. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Pô, aquela bola que tu cruzado. Mentira, mano. O problema é você pegar, colocar pressão e tomar mais gol. Exatamente, isso é o foda. O time tá encarçadinho, viado. É eu que não tô conseguindo jogar. Eu tô tiltado, fico nervoso, não consigo jogar. Pô, ontem eu tava acalmou, velho. Comecei... Viado, eu sei brincadeira. Ontem, umas três, viado. Eu comecei perdendo, viado. Virei o jogo lindamente. Só tocando a bola, tendo paciência. Tem que ter calma, viado. Senão você vai... Das duas, você vai tomar goleado, você tem infarto. Com infarto, eu vou agradecer. Não, cala a boca, velho. Olha isso, velho. Ah, não tem pão, mano. Não tem pão, velho. Tá forçando muito o passe, velho. Tenta virar o jogo, dar um stop, dar uma palmada. Olha isso. O cara num time de vermelho. Eu não sei o que é um time de vermelho. Porque ele tava cabeçando pra trás. Vai, você acha que eu vou fazer um time de vermelho. Vai, você acha que eu vou tomar sim, é claro. O que essa bola tá sobrando, é brincadeira. É brincadeira, velho. Vai, toma, mano. Nossa, eu preciso que eu atirar o Haaland agora, mano. Eu tirei o ouro, eu falei pra você, né? Nossa, mano. Tá louco. Tá ali, mano. Meu time tá na pressão, velho. Meu time não consegue fazer nada. Tem um pack na lógica de 100 papões, tá ligado? E tinha uns aqui sobrando. E abre. Eu abri um, veio a Oberdorf. Abri outro, veio aquela rei. Gente, a do Chelsea, conseguiu. Eu não paguei o Haaland. Fiz o gol contra, mano. Agora, agora, só dois packs. Olha esse jogo, velho. Olha esse jogo, velho. Eu sei que foi o gol que você tomou. Eu tomei, velho. Olha o gol que eu tomei, velho. Pô, meu time tá no ofensivo, velho. A pressão não vale de nada. Meu time não consegue jogar, mano. Olha isso. A baixa começa... A baixa... Comendo o cu do Okafor. Como se o Okafor fosse um metro e trinta. Olha aí. E o cara derra um passe, viado. A pressão de acerto do passe tá em 90%. Mano, ô... Ô, Matheus, eu vou jantar rapidão, velho. Eu tô te ligado. Tô assistindo o live live a tentar. Respira. É aí, velho. Vai comigo. Agora a gente é uma linha de cabeça. A gente é uma linha de cabeça. A gente é uma linha de cabeça. Tá. Tudo que o cara faz dá certo, galera. Tudo que o cara faz dá certo, irmão. Mais uma escadinha. Isso é surreal. Isso é surreal. Amor. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Isso não existe, velho. Mano, eu não consigo acertar um passo, velho. Eu não consigo acertar um passo, velho. A bola não vai sobrar uma vez comigo. Eu larguei. Larguei essa porra. Vai tomar no cu. Não se foguei. Foi desgraçado, rapaz. E aí E aí O café vai pegar, mano O café vai pegar, galera Pô, duas derrotas Eu vou deixar o café de 4-0, galera Aonde? 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 Passem 500 conto Porque você passa raiva 500 conto A única coisa que eu queria que eu fosse no mínimo decente Não é pedir muito Tipo, eu e 99% de quem me joga essa porra desse jogo Não é que só tem doente também ainda o cara tem que sabotar essa porra desse jogo mas não os retardados vê lá com todo ano cada vez mais caro todo ano cada vez mais caro os caras compra os caras compram se fuder também o médico da cabeça de largar essa coisa é que troca o crack é que o caí na corte e agora acaba com o teu dia acaba com o seu psicológico a não mas eu tô com calma porra nenhuma calma porra nenhuma o jogo te foge de todo o jeito que o círculo agora em tempo do orador com esse jogo ele tá certo mano eu critico que eu falo que eu te digo ele vai que não era que ele ter largado tá certinho tem que largar mesmo para fazer o que jogando essa merda toda semana mesma coisa toda semana mesma merda uma semaninha que tu vai melhor eu quero ver a recompensa eu tô chato pela recompensa quero ver o que vai vir de bom o que vai vir de bom que eu tenho certeza que vai vir de porra nenhuma vai vir caralho nenhum fiz tudo isso aqui a troca de porra nenhuma não passei a água o final de semana inteiro deixei de sair para poder pegar essa merda olha não quero nem ir filha da puta nossa porque meu caralho também vai tomar no cu porra mas vai tomar no cu também porra vai se foder não fode porra porra vai entrar na perda um beijo grave ah caralho a perda 1 O jogo de demoníaco não é possível. Pegar o cara que fez esse jogo, bateu tanto nesse arrombado, ele não joga né, o cara que fez essa porra não joga esse jogo, não é possível, ele é doente nesse nível, ele é doente de fazer, vamos jogar. Agora até consegui o psicológico ficar suave e jogar uma outra partida, vamos tiltar e vamos perder, o imbecil que esteja jogando vai ser difícil. Ah, eu vou fazer testes para ver se o psicológico está bom, vem jogar uma FIFA, se tu jogar e não passar raiva, nem Buda, nem Buda ia ficar suave jogando esse jogo, até Buda ia ficar puta, ia mandar esse jogo tomar no cu, eu duvido, eu duvido que não, impossível. Oh, você vai ficar pôntida com o puto mesmo. Oh, eu perdi, eu sou meu maluque errado né, não posso ir muito, eu tô com o puto mesmo, se fosse só eu, não ia dar um jeito, pegava meus braços, cortava e nunca mais ganhou essa porra todo mundo odeia esse jogo, isso é o pior, isso que eu não entendo o que esse jogo tem mano, que os outros não tem passa raiva, passa raiva e continua jogando, continua jogando, continua jogando pô, parece mulher de malandro, apanha, apanha, apanha e continua com o maluco ira, não paura, pensa, vai, apanha, 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 apanha Amém. 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 Estamos empurrando... 1080p. UmARK. Gana. Não. Esquerda Ninguém A marca volante 84 é o Roger Berg Não tem ideia Claro Sempre ele Aparece em todos os packs que eu abro A cada 10 packs eu abro 5 é o Roger Berg Mas 아니면 banner Deixa a ver Marta O Golden O Put 너 Esquerda Pas mesmo esta Um Minha Un Amém. Olha o time dos caras que estão enfrentando, Best, Eusébio, do Som, sei lá que cartinha é essa. Olha o brabo aí, olha o brabo aí, olha o brabo aí. Tá puto ainda, irmão? Tô. Ganhou ou perdeu? Não, eu tava fazendo também. Fez o do Icon? Não, claro que não. Nossa, como que você tem feida, mano? Fiz o 83, mano. Ô, pra pegar... Juro, mano, te faltam colhões pra você fazer o Daniel. Não vou fazer, velho. Tem que te dar uma coisa. Desde o FIFA 17, eu tenho um amigo meu, que a gente ficava assim, ele ficava assim pra mim, ó. Pô, faz o Icon aí, faz aí que se você fizer eu faço. Aí eu fazia e ele nunca fazia. Porque ele sabia que... E a vantagem que dura pra sempre não dura nada agora, né? A vantagem que contra mim não dura pra sempre, a favor de mim não dura nada. Então, isso eu já percebi. Já contra eu, a vantagem é 3 dias. O cara pega a bola na zaga, dentro do gol e se desarma. É, exatamente. E outra coisa. Você não tá roubando a bola do cara. Aí o cara tem uma vantagenzinha, aí você rouba a bola do cara. Só porque você tá na vantagem. Eu vou tomar de contra-ataque. Mano, eu vou fazer um monstro de 81 mais aqui agora, velho. Olha isso. O cara chutou na perna do desace e a bola quase entrou. Vou fazer um monstro de 81 mais, fazer uns 30. Não é possível isso, rapaziada. Que, mano? Eu tenho dó. Pra mim essas cartinhas aqui é tudo pausátil. Qual que é o uso da cartinha que negociava no seu clube? DME, mano. Tem que testar. Tem que tentar. O cara tem a sal 91, mano. A sal 91 dele tomei. Nossa. Deixa aí. Essa salva é chata, hein, velho. Quem? Savava. É a Svava, mano. Sei lá. Tanto faz. É a mesma coisa. Svava, Savava. Cara, bravo. Só porque tá perdendo. Eu tô enchendo o saco, ele dando corrigindo aí. Olha esse Eusebio. Pô, esse Eusebio é putaria, cara. Como que os caras dão um cara desse em DM? Se eu fosse ser, eu fazia o Ipon, mano. Porque tá dando Ipon Tote também agora. Em DM. Deve vir o Ronaldão ser, pai. Ronald! Só vai saber se você fazer, não é? Olha isso. Eu não vou fazer, cara. Você não vai entrar na minha mente. Não vai entrar na sua mente. Eu sempre faço DM. É um bagulho. Se eu falar pra vocês, se você fizer, eu faço. Sempre vai funcionar. Porque eu sempre faço. Não. Você vai fazer. Eu não. Você é bom. Você vira fazer, mano. Nossa, você tá perdendo tempo. Porque, mano, meu amigo é cagado. E você é largo pra tirar carta. Você tá tirando carta desse jeito já, mano? Sou largo sempre. Eu gosto da tia, cara cachorra. Você tirou o Brolin, cara. Olha, eu tô forçando muito, eu posso. O cara ficou bravo já. Não. Mano. Fala sério, gasto. Ele tá tirando carta de de ontem. Tirou até o Brolin, tio. Eu abri inúmeros packs da loja. Não tirei nada, mano. Tirei um literal, mano. Mano, se eu tirar o Hamid, você é dobro, tio. Tirei um semântico rápido, no caso. Ah, mano. Olha isso. Eu tô criando, mano. Tô conseguindo finalizar de letra. Tirei um nervosismo, mano. Ai, Maldini. Cadê a surpresa que você tinha contra eu? Mano, sim, viado. Exato. Se nós jogar o Amistoso agora, eu vou voar. Eu vou engolir você. Eu vou voar. Fazer gol. Digando o goleiro. Só que aí, uma WL eu não consigo. Mano, esse não é um contra ganhado seco. Isso aí você vai ter a confirmação que hoje você atrapalha. Olha isso. Meu vovó não funcionou. Olha isso. Assalto picou na bola. O goleiro de adulto. Assiste. Para o que você tá fazendo. Assiste só esse jogo aqui agora. Não. Fica daí em pé. Fazer um monte de player pick, mano. Não é uma boa de player pick. Olha, olha como tão ridículo esse jogo. Olha aí. Não sei, mano. Tem muito ouro comum no clube daqui. Quantos jogadores eu tenho no clube? Eu já fiz vários player picks. Quantos que eu fiz? Eu fiz 12 e eu tenho 766 jogadores no clube. Meu Deus do céu. Não, eu já fiz 12. E eu não tenho que fazer esse jogo aqui. Eu já fiz uma maneira. E eu acho que esse jogo é violenta. Muito bem, gente. Um pouquinho. Que coisa é uma coisa que eu fiz. Tem que trazer esse jogo aqui. Não é uma coisa que eu fiz de não tá mais esperança. Eu não te esqueça de ver quem vai fazer aqui. o cara só vira o jogo possivelmente, não consegue sair jogando não é possível, não é possível, ele mexeu o goleiro, eu fui chutar, o Ocafoy demanou 3 dias para chutar cadê a frieza, mano? Fala de frieza, fala de frieza comigo, vai ter que quitar, seu merda, porque eu te engoli, eu te engoli, quitou, seu bosta seu merda, olha essa estatística, olha isso, esse merda, eu achei que ele tinha estado menos mas olha esse gol, olha esse gol, olha os 45 também, tudo bem, olha que jogada, olha esse tapa o Ocafoy mas o que você vai falar, ele errou a marcação também mas ele marcou que nem a mãe dele, olha os bots que ele tava dando, ele é ridículo, olha isso percebi, ele mexeu o goleiro, ele mexeu o goleiro mexe o goleiro, mexe, mexe o goleiro vamos fazer, mano, vamos fazer assim então, vamos fazer um combinado vamos sair, cara, se você tirar um Foot Fantasy na premiação da WL eu faço o Ico você faz o Ico? tudo bem porque aí pelo menos você tá gerando entretenimento, cara faz sentido pra ninguém, mas tudo bem é, mas você acha que o Adolfs começou com a minha pessoa em live já? não, com certeza faz sentido aí você ter um conteúdo muito positivo aí tu me ganhou no papo? se eu tirar um Foot Fantasy eu falei, você quer fazer somente aí? não, se eu tirar um Foot Fantasy eu faço ainda mais se for over alto e no... aí já tá inventando demais entendeu? vamos ver quantos perp que eu fiz 19, fazer mais um 10 P que eu deu 3 mais aí, ó forragem pro Ico vixi, aqui eu tenho um Kimchi tem um Kimchi repetido? tem faz o Ico, cara ouvi eu vai precisar de um informe só na... acho que nem vai precisar de informe na real pô, é 3 eleco, velho, 8, 8, 7, 8, 6 é barato, mano é, muito barato pra mim é, mano pra você, pra mim não, não vou fazer você falou o que ia fazer, mano? você acreditou em mim? é o que eu digo nas pessoas, né? vou, mano aí você tem um... você tem que parar com isso nossa, nunca mais entro na sua live ué, cara ué, cara o Thiago tinha que tá aqui vou botar logo aquele maluco ó, o... como é que é? to lindo e aí, Shenlong, tá gostando? aham, parça do meu do Trump esse moleque é reza, hein? trope olha esse os caras... os caras... os caras removeram o comentário da Emily, viado o que ela falou? ela xingou e falou tô perdendo... e aí, tá mais junto com o Johnny do que comigo, eu não sei o que e xingou, tá ligado? ué, eu podia pegar uma entregada, né, viado? vamos lá, primeiro... ó, primeiro... ó, mentira, mano, mentira ó, se liga primeiro player pick, viado não, calma aí eu tirei aquela Miedema do Arsenal 90 de over-out ó, se eu... se eu... vou falar o seguinte se eu tiver uma entregada, certo? eu faço o icon não, aí também repeti demais, mano entregada ninguém tem, quase e aí, cara? mano, o player começou como? no 90 de over, já uma entregada se eu fizer 1x0, o cara que tá... Chico FC será que é o Chico Guia do... dos impedidos? Iaxin no gol Carlos Alberto Dalglish, Eusebio Garrinche e Grilich fácil, fácil fácil, pô se eu botar minha mãe pra jogar, ela ganha cai a internet no vermelho imagina tirei um 90 na primeira hora não tirei mais nada, mano o cara vai entregar o cara vai entregar eu falei que se tivesse entregado... calma aí, não ele não vai entregar ele jogou bola pra fora velho que tá, viado filha da puta não entregou põe toma no... é porque você coloca o símbolo de São Paulo esse cara odeia São Paulo viado, o cara não entregou, viado não vou fazer o icon foda-se não acabou o WL, hein? não interessa, não vou fazer depois eu falei ah, mano, é muita sacanagem, viado é muito aquilo atrás do cara não entregar eu entrego, viado eu entrego o cara não quis entregar vai tomando não vou fazer o icon vai tomando não vou fazer o icon, gato não vou fazer o icon, gato você é muito chorão, mano tá de chorar, cara por que é que tu não deixou uma partida aí, tá ligado? pra jogar comigo aí tu entrega é, da WL tu entregou alguma não entreguei nada eu caí as duas eu vou descer? ou os caras de desconectando? a internet caiu a internet caiu a internet caiu sim, o cara é uma cruzão gcbfc, símbolo do real Ederson, menção horrorosa é, Kunatê, Maldini, Bruno Dalglish, Best e Hansen eu tô amando alexa frutelas, 92 suave todos os times é normal agora é esse nível pra cima é a única coisa que você tem que pular pular de costas é que vem Mbappé Tote essas coisas aí falta às vezes não vai dar ai ele deu meu deus ele deu uma falta foi bem tristinho os player pickings só tirei um over 90 e um forma 85 velho mais um 85 pelo menos vai, manda um hero aí, tio pro outro lado não vai tirar um passo do cavo me derpegui outro doente Vou fazer o Doug, mano Tem um gado de merda Mano, olha esse maldinho As vezes eu vejo qual é ruim O teu maldinho Vou fazer o Doug, mano Nossa, Samuel Black salvou muito Mais um idiota que eu to jogando Tô igual o Sharkão já ofendendo os caras Só porque os caras jogam bem O cara joga bem, ele é imbecil E eu vou roubar a bola e a bola vai ficar com ele E eu vou roubar a bola e a bola vai ficar com ele 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 Caralho, eu botei o Ultra Defensivo e meus laterais subiu como se fosse... Ah, vou tomar Ah, mano, olha isso Minha formação tá no Ultra Defensivo, viado Ultra Defensivo Olha onde o meu carro tava, toda a área do cara, viado É o George Best, né? Foi Agora não Pode Pode se colocar Ai, que nenêzão, gente Em live ainda Minha mamãe gosta de mim, cara Tô falando que a minha não gosta de mim? Ué, já não sei É, cara Da manhã ela prefere que ela coloque a comida Porque, tipo, que nem Ela vai arrumar tudo lá, tá ligado? Aham, igual Se eu deixar, tipo Ai, ela faz tudo isso pra eu poder depois lavar minhas coisas Porque, senão eu tenho que ficar esperando Nossa, o meu time não consegue jogar Outra partida Mas tá forçando pelo meio demais, mano Para de jogar no meio Fica com as pontas Ó, de novo Ó, você tá jogando no meio, ó Sobe lateral Deixa a marcação dele pra ponta Depois joga no meio O cara tá marcando losango, assim, ó Acabei de ver formado o losango dele, ó Nossa Ó o Conaté, Jesus Que que é isso? Olha esse passe Olha esse passe, viado Olha esse passe, viado A bola saiu um coco do pé do cara Olha esse best Olha meu cafunho monstro Bem, eu tô no jogo ainda depois dessa Você não sabe quem eu fiz aqui O Doug É ele mesmo O Sassafrado Norte Também Ó, não dá pra jogar os inovetos Hoje eu não tenho Não tenho psicológico pra jogar hoje Ó, o cara era aqui O cara ia entregar a partida Ele não quis Terminei o Doug Deixa eu ver se eu tenho Um up pra fazer ele, mano Se eu deixar ele noventa aqui O bagulho ficando diferente, hein Não tem mais, velho Acabou de todo mundo Vou até olhar Tá, porque, né Aqui ele tá aqui E nós não vimos Triste Achei Achei O cara vai dar certo Irmão Olha isso Olha isso Irmão, é a terceira seguida que eu tô perdendo Nossa, 3 a 0 Levou no lombo agora, hein Olha, parei Parei Será que você perdeu esse gol, mano? Nossa Puta que pariu Cadê? Não, sério Agora, falando sincero Cadê a presa, ó O cara mais frio do mundo Parei, parei Já vou entregar É a última parte dessa? Só falta um minuto Se você ganhar a próxima Você consegue Você precisa, pai Não vou entregar, não Vou entregar Não, joga, tio Não, vou jogar uma viva, não Fih, cê louco Olha esse gol que eu perdi, cara Não, mas esse aí foi erro Com certeza que foi erro, meu Você acha que não foi erro, meu? Mas para, é ridículo Eu acho que o senhor tá muito tiltado Não, é melhor de parar Acabou, não Para, faz um icon Não vou fazer tudo ali, né Nossa Vou baixar o COD já Vou falar para o Dourado Baixar o COD Não, o Dourado já tem o COD já Não, eu vou falar para o Dourado Que eu vou baixar o COD Ah, você vai deixar sozinho aqui Não, pô Não, né Fica em calo, cara Mas eu não vou jogar o COD hoje Eu só vou baixar Nossa, você é muito peidão Vamos jogar hoje já, tio O quê? COD? COD, ô Cara, até baixar, filho Ah, olha o time que eu pego O último time Mbappé, Ozeb Olha o baleiro dele É os times que eu falei para você Que você falou que era normal Eu falei para você que é normal? É isso aí que eu me pego na WL, cara Eu vou começar no ofensivo Tomar o do quinto Caralho Não consigo querer a jogada, né Não consigo marcar pressão Eu não consigo fazer nada Hoje eu não consigo Péssimo Se eu soubesse jogar tudo ontem, velho É verdade Mano, o bagulho é o seguinte Tá jogando bem? Tá ligado? Tá rendendo O Dourado tá fluindo Não para de jogar Ah, mas eu tô cansado Joguei 20 partidas 10 partidas 15 partidas Foda-se Continua Olha isso Olha isso Eu não tô ficando maluco, velho Vou tomar nas costas, velho Caralho Caralho Ela quase passou O que que você colocou no seu dog? Sombra? Uhum Olha o meu bugador Olha isso Não tem É âncora Esse é minâncora, meu Qual pressão, né Pô? Maratinho 5 contos Vai embora Olha o gol que eu tomei Olha o gol que eu tomei, mano Olha o gol que eu tomei, mano Fazer um draft Fazer um draft, mano Tá enjoado já com o botinho O cara marca sem ele querer, velho O cara não quer fazer isso Tá enjoado já com o gol que eu tomei, mano Não sai nada Irmão, eu posso jogar sem partida hoje Eu não vou ganhar nenhuma Sabe que é nenhuma Sei como é Todo dia eu to assim Ah, me jogou agora Se você quiser 4, 4 Não Se você gosta, vai ficar segurando o jogo Nossa, o Eusébio, mano O sonho do WL Eu odeiei mesmo Pone 98 O pigês aqui é nojento Nossa, o patifaria na zaga Também mais um O cara deu 2x de 10 gol Essa aí não tinha muito o que fazer, não Olha isso Olha o time do cara, velho Olha o time do cara Sozinho Sozinho Marca sozinho O que os caras fazem Pra te marcar sozinho, velho É isso que eu queria saber, mano Eu também queria aprender isso aí Porque os caras pressionam sozinho, mano Nada dá certo, irmão Nada dá certo, irmão O cara só tá valendo goleiro ainda Vai ficar segurando o jogo A jogada é tipo assim, tá ligado A jogada é muito manjada, velho Só que não tem como fazer nada Verdade não Nossa, você sabe que eu tirei no draft aqui, velho Logo no um tipo de coisa Quase 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 Não adianta, mano Quero saber o que que acontece, velho Agora eu entro no dilema aqui, velho Capita nas águas ou Yashin nas águas? Capita, né? E eu tenho um primpong tótico pra pegar Que eu vou jogar no lateral direito No lateral de meia direito você vai jogar O cara deu 2x no gol, irmão 2x no gol Dois chutes no gol Ih, é isso, pô, parceria É, né, filho É a raiva que não é passageiramente Nossa, hoje tá demais, velho Nossa, hoje tá pior, meu Hoje cedo eu joguei um ano no real Que essa jogação Meu Deus Mano, olha esse player pick de goleiro Alisson, Tot, Erps, Tot e Wundersar do raio Vou pegar o Wundersar, mano Wundersar do raio Mano, esse time aqui do... Tá bugado, assim Nossa, que bosta Vai dar falta Vai dar falta Só porque eu roubei a bola ele vai dar falta Esse draft meu aqui ficou, mano Azeitado, velho Até louco, que ridículo esse draft, mano Muito top Dois a um Fiz um golzinho aqui pro... Ele vai ficar segurando o jogo Eu só quero que aí castigue ele no final Porque toda vez que você fica segurando o jogo Acontece merda, você tá ligado Eu espero que dessa vez Vai, vai, a bola é dele Tá vendo Isso que eu fico Se é comigo, velho A bola bate nele Tá ligado Só porque o jogador Ele dá o carrinho Na linha e pega Vamos Calma, calma Vai segurar a bola, pô Segura a bola O cara acha que tá jogando WL, viado Ele fez um draft aqui Saiu com o goleiro Fiz o gol Ele apertou start Vai quitar o draft Tá achando que tá jogando WL? É porque o time dele Deve tá zoado, não tá? Não, ao menos Tem o Mataus do Totti É, o meu tá roubadinho, mano Meu campo é Só o Sian Que ele é muito bom Mas é Sian e Gullit 9-1 Zola, GSA Eusébio Lúcio Tomori Carlos Alberto Kimpong Totti Wander Sar Olha ele, o Mbapê se teletransportou, viado O Mbapê se teletransportou Você acredita nisso? Carai Juro pra você Ele tava de um lado Ele foi pro outro Tô assistindo aí A gente tá na torcida agora, hein Tio Deixa eu ganhar Boa Acertou o passe No Doug Mais um no Doug Isso, moleque Carai Esse o Doug corre demais, irmão Ah, mano Nossa, essa bola passou Dentro do Martini Vamos, Pogui Se você tivesse chutado No canto do gulho Você tinha feito gol, eu acho Eu também acho É que você buscou o Vovó Ele abriu tudo canto Pra você bater Nossa, todo mundo tem o Zébio, hein, mano Só nóis que não, velho Se eu tivesse jogando na época Eu tinha feito ele Com certeza, mano Eu do FIFO passo Quando ele sai, mano Prontinho do cara Vamos lá Mentira Mentira, gato Você viu esse lance Isso Acabei de ver Você viu Se sobrou, ele conseguiu roubar a bola Meu Deus do céu Qual que é a chance que eu vou tomar o gol agora? Não vai Mano, esse cara tá da hora em Pelé, Vini Jr. Bullitt Ah, mano Isso é surreal Isso não pode existir Mano, nossa A máquina marcar pro cara Pior que foi o time do Zébio, mano Girar e o bagulho foi automático demais agora Você é louco, velho Olha isso Eu marquei aqui com a sala Meu time me abriu, velho Esse dia que meu time me abriu Ele vai ficar abertendo a bola Meu time tá abrindo Uma bola Meu Deus Eu tô com uma D.I.M. que corre 98 Ele conseguiu ganhar Eu consigo ganhar dentro da velocidade, mano Olha esse Zébio, mano Na moral Olha esse gol que eu piscai o Zébio, mano Esse FIF é muito broken, mano Se eu tivesse o Zébio Eu tava pegando 21, mano Tem que ter posicionamento positivo, Tio Tem que ter posicionamento positivo, Tio Mano, olha essa bola Esse filho da puta Fiquei invertendo o jogo toda hora Não Era o maldinho que tá passando, viado Caralho, esse maldinho tá aqui Quem tá lá? Você vai descobrir daqui a pouco quem tá lá Ah, mano Não tô enrogação, não, tio Pô, viado Eu não tô aguentando mais Viado, eu tô Preto, precisa dar uma Olha, viado Olha isso Nossa, mano É muito fácil jogar com os caras meta, velho É muito fácil jogar com o Zébio, mano Olha, olha isso, velho Eu dei 10 chutes, irmão O cara deu 3 O cara deu 3 E eu tô sofrendo Eu tenho vontade de me matar, velho Se essa grade, você já dando aqui, ó Não tivesse essa gradinha, eu pulava daqui Ontem você falando que tem o psicológico diferenciado E o Horta foi hoje querendo se matar, tá ligado Que liga lateral pra eles Meu Deus do céu Nossa, que bolaço do Zola Parei O Zola aqui é brabo, hein, mano Na cabeça do meu filho Que jeito, mano O cara dá o bote pra frente Ele consegue roubar no meio, né Não dá O cara tá com todo mundo na marcação, velho O cara tá marcando com 100 cara Lembra, quem errar menos ganha Tem que ter calma Esse é louco, o Cafu do cara tá rulando na DM O resto do time dele tá tomando um couro Meu irmão, o Cafu é brabo, mano O Mbappé joga sozinho, irmão O Cafu é mais brabo com a sal ou mais caro? Ah, sal é mais caro O Cafu foi 9 elementos, caralho Tomei de bote Tomei, nossa, olha o Gucu tomei Olha o Gucu tomei Olha o Gucu tomei O cara deu 4 chutes, mano Tá na trave, não entrou Eu vou me maia, mano Eu vou maia, viado Não, mano Não, no kickoff e na trave, mano Não é possível, viado Não, não é possível, mano Olha o Gucu tomei, viado Ah, mano, olha isso aqui Fala, Rick, filho da puta Tá com 12 chutes, mano Não, mano, não dá, viado Larguei Não dá pra frente, não Meu Deus do céu, mano Eu não sei como esse cara não quitou agora, viado Ele fez vovó aqui pro Pelé Aí, mano, ele chutou pro gol Eu consegui mexer o goleiro de defender No rebote, ficou ele e o Pelé com a bola de cabeça O Pelé conseguiu errar, mano Jogou pra jogar pra fora, velho Tava ele o gol, não tinha ninguém marcando, viado O cara ia ficar tocando a bola lá atrás, velho Tomei o gol agora O Gucu tinha um porno, mano Olha só as ideias do cara, mano Ai, peraí, você pega Mano, olha isso, viado Ele não marca, viado Ele não marca A máquina que marca pra ele, viado Nossa, peraí, foi verdade Essa foi ridícula que você chutou agora, hein, mano Viado, eu chutei uma No kickoff A bola bateu na trave Eu chutei, tipo assim É o Bro, ligado 95 de finalização 94, sei lá 97 Pô, irmão O cara deu 4 chutes Olha o gol que o cara fez, velho Olha a minha zaga Pô, é injustiça demais esse jogo, mano Meu Deus, como eu tô irritado com o Kaku já, velho Vou ter que fazer esse cara aí, mano Olha o goleiro dele defendendo, viado O cara toca de qualquer jeito, velho A bola vai ficar com ele, hein Ele vai fazer o gol, hein Meu Deus, o Zeb é muito bugado Olha aí, tomei o gol Eu tomei o gol, viado Nossa, que ridícula, mano Ele deu a frente na sua zagueira, velho Oh, viado Olha aí, isso não é falta, irmão Mano, jogar o jeito igual do Mundial também é meta, mano Tipo, usar o jogador lateral que sabe cruzar E cabecear, tipo Só cabecear pro cara do meio e fazer o gol Eu peguei esses dias com o cara aqui, sabe assim Também dois gols, sim Tá, mano Vem mais um Vou até esperar Essa é a última partida sua? É Vou até esperar pra ver se abre a premiação Tá dando chute no lugar Nossa, isso é porra Vem que esse cara é o Davis? É o Davis Jr, né? É o Davis Mano, o cara acha que sabe jogar agora, né? Não O jogo inteiro sofrendo, agora ele acha que é um pico Não, não, brincadeira, pico Olha isso aqui, velho Olha essas estatísticas, amor Ele deu sete chutes agora que meu time bagunçou Tentativas de passe, 200 O cara ficou tocando a bola pra trás toda 93 de precisão no passe E eu... Ele tem três divididas no jogo, velho Ele dividiu três vezes aqui, ó E eu dividi 16 Eu dei 15 chutes, ele deu sete Olha o gol que esse filho da puta me fez, velho O primeiro, acho que o primeiro, o segundo, tudo bem Eu tomei gol porque eu tava jogando a bola Aí depois que empatei Olha o gol que o cara me faz, velho Olha isso aqui Bugou Ele bugou Olha meu cafú Olha meu cafú Olha meu cafú Subiu aonde? Aí ele meteu um vôlei, uma bike com um bapê Olha que vôlei Olha isso Para, mano Viado A Sawa tava atrás do desastre, viado Olha a Sawa Olha o caminho que ela fez Percebeu a Sawa Ela não vem reto, ó Ela vai reto E vira com tudo, ó Esse ano o jogador tá reto Era pra ele chegar bem mais rápido Esse jogador, mano E começando a dar aula Ele sai pulando Você viu o que ele tá pulando o meio? Olha isso aqui Ah, não, é a defesa, né Não é a bola na trave Não tem a bola na trave Minha bola na trave no kickoff não tem, né Olha isso aqui, velho É a coisa mais mentirosa do mundo A velocidade do goleiro dele É, é o Totti, né É, não, eu esqueci O Alisson Totti Outro lado, ó Desse para eu roubar o outro lado Você tinha feito o boom Pô, olha isso Olha, olha isso Ah, mas você jogou bem pro caralho Ah, para, vai tomar no cu, irmão Eu tinha 5 partidas, hoje eu perdi 4, gado Não, mas é Hoje você foi mal, menos nada, hein Até jogar tudo o outro, você tinha pegado o Mike infield Vai tomar no cu É, mano, a parte psicológica mexe também Olha esse primeiro pick Ah, já errou, era pra ir no meio Vai na minha calça, vai na da direita agora É que tá atrasado, né Não segura pouco Ah, foi bom, foi bom 3, ó, foi bem Vou fazer o Ico, foda-se Tirou 2 ainda, vai ter que fazer o Ico mesmo Já manda esse Kinsh já na primeira DME já Já vou mandar Nossa, você tá no nível 17, tio O que eu tenho com? 22 Você joga o dia inteiro, né, sua bosta? Não jogo, não Mas não dá chance pra jogar o dia inteiro Claro que dá Não vai, mano É só os objetivos que eu faço, né Só os objetivos que eu faço, né Já usa isso aqui em Ux já, mano Já vou entrar ali no X1 valendo o buraco Oxi, vamos Eu não sei jogar Eu vou fazer gol contra, foda-se É o segundo, né Sei não Eu vou fazer... Não, eu sei Eu vou... É que eu tenho um salvo no meu... Cadê? Eu tenho um salvo no meu... No TikTok, tipo, o elenco que eu vou usar Que eu preciso usar, tá ligado? Elenco 88 Olha a quantidade de overall Eu tenho um salvo, tá ligado? Cadê? 200 mil, tá ligado, né O elenco 88 Viado, vai vir nada Eu vou ficar muito mal Você vai comprar jogadores? Não, claro que não Eu tenho aqui, foda-se Olha, é 189 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... Caralho Olha, já manda esse hadrek do fogo aí Apert start nele Já manda ele Vou mandar um game com 90 Manda essa aqui também Zafirego, nosso galho 8, 8, 8 Vou mandar o Bernardo Eu vou mandar o Kymich, tá? Ah, é o Black não, pô, tá louco? É o Kymich, é o Kymich, é verdade Ué, mandou o Black, tipo, de mal Não, o Black não eu lia Ficou de xeréca, velho Quase que não xeréca Aqui, esse basta Eu vou mandar o Neymar Você é louco muito O Neymar fica aqui pra sempre O Neymar é difícil, olha os packs, viu, mano? Isso, eu sei Outro que é difícil, olha os packs, é o... O Valverde, mano Valverde, Vinicius Jr., tudo difícil, olha os packs, né? Não sabe, cara E é raro isso aí Vou mandar essa bronze O Messi tirei hoje, mano Aí, nossa Nossa, o... O Modric vim toda hora, vou mandar o Modric O Berdoff também O Irene Paredes é bom se mandar Muito, 1,8, 9, tem 1,8, 9 E 1,9, mandou 1,90 Aí você mandou 1,2,3, 4, 5, 1,2,3, 4, 5, 1,2,3, tá Calma aí 1,2, 3, 4, 5, 1,2,3, tá 1,2, 3, 8, tem que mandar mais 1,8, 8, então Então... 1,8, 8, 8, 8, 7, já se dá, mano Cuidado, mano Acho que 1,8, 8, 6 já R2 pode se dar. Vamos ver se vai um 8x5 Ou um 8x7 ou um 9x8 Só um 8x5 é bom Vou fazer o capuzado, amor É, troco um 8x8x7 pra ver se vai Foi, um 8x5 e um 8x6, foi também Agora eu pego Agora pego o 106 e tira o 8x7, amor Não Tem uns paixinhos ali, ó O homem tá louco, mano Ele vai tirar o Valer Sarp Nossa, eu vou tirar o Valer Sarp 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 Eu também, qualquer goleiro do Valer Sarp Esse papo que é francês não é Mbappé Nunca vai ser Mbappé Onde será? Será que um dia? Tipo, sei lá, FIFA 30 Vou ter 30 anos, tá ligado? Eu vou estar jogando ainda Apesar que 30 tá chegando ainda Acho que FIFA 40, tá ligado? É o Lewandowski que eu acho Será que eu vou... Será que vai vir? Tá ligado? Um... Acho que é até 47 Acho que é até 47 Tá ligado? Caralho, mano Aí o precinho do 8x6, tio Será que vai vir um dia, mano? Uma carta Pika? É isso que eu imagino, mano Ó, ultimamente eu tirei uma carta Pika Nossa, eu nunca tirei uma carta Pika Eu tirei o... Tirei o CR7, mano Tinha acabado de implementar o PriceRange, mano Pra você ter noção O CR7 antes de colocar o PriceRange Ele valia 12 milhões Eu tirei ele que tava valendo 1 Caralho, o que que é isso aí? Pô, o que é isso? Oi? O que que é que você falou que implementaram? O PriceRange, isso aí PriceRange, tá vendo o preço? O que que é isso? Antes não tinha no ultimitinho antigo Não tinha limite do preço Você podia licitar o jogador que você quisesse Ah, entendi Ótimo O Suárez valia 3 milhas O CR7 valia 8 milhas Certo aí, mano É, na época que eu jogava era assim, gado Tá ligado? É que eu comecei a jogar... Aí, mano, pique Eu tirei o CR7 Que foi na época dos Tots Tirei o CR7, mano Fiquei muito feliz, viado Sério, mano Foi os momentos mais felizes da minha vida, tio Aí, deu uma semana Ele saiu roxo O Adolfo tirou e pegou a cadeira Ficou muito conhecido, né? Ficou Eu tava assistindo ao vivo, mano Fiquei muito puto Porque foi uma diferença de uma semana O cara tirou o CR7 e pica Não como eu não fosse, né, Max? Muito certo A grama do vizinho é sempre mais verde, né, mano? Aí, mano Aí é meu cenário E ali, né, joga... Eu tava falando sozinho ali Mas joga essa porra de se jogar ainda Vou mandar o final de tuas, foda-se Pois aí é o que, mano? Eu tô esperando o DME vir Terminando a ele, mano A hora tem que renovar o iPhone Fui e aí, mano I willmar 6 1, 2, 3, 4, 8, 5 4, 8, 5, 5, 4 O Kirk Stark já manda tudo junto, sim. Tô vendo só dois de cima. Tem que ser especial. Não tem nada. Tem um outro quadro, né? Será que vai dar? Acho que não é. Brabo. Chama. Gastou quanto já na Season? Hum, como assim? Na temporada? Quanto que eu já gastei e do que, você fala? Depende. Se for de tempo, foi muito. Se for de pack... Você deu um 10, outro 3 aí, viado. Tem. Já abre ele que vai vir umas dupes e joga nesse... 8, 6, chama. Nem tona. Acho que é quase nada. Corrado só dos golpes agora. Acho que é uma copa de novo. É uma copa de novo. Acabei de dar barulho ali e eu saco de novo. É, mas é double up out. É double up out. E é ouro, né? É ouro, né? É ouro, né? É ouro, né? É ouro, tá bom. Mas foi bem. Pega um informe no meio, né? Ah, foi bom o pack, hein? Foi gostosinho. Tá fora, né? E agora, né? Você mandou ele embora por que? Você usou no desafio 8, 6, tio? Que burra. É um cara que olhe em gol, mano. Mas ele, né? Porra. Vai vir aqui, vai vir aqui. Vai vir aqui, vai vir aqui. Vai vir aqui, vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui, né? Vai vir aqui, né? Vai vir aqui. É interessante, né? Quem sabe. Ah, é difícil usar ele no... Disaster em 98. Quem sabe. Eu usei ele no DM agora, né? Quem sabe. Você não usa ele na Copa. É verdade. Hum. Tô esquecendo que esse vídeo é o pack da WL. Disse que não dá. Disse que você será até a esquerda ou até a esquerda do Robert? É. Não é nem o Robert. Não sei. É Lilo. Tá bom. Pelo menos é negociado. Mas eu tenho que estar na Lilo não, puto então. Já lista na hora. Não consigo, mano. Já mando lá e nunca lista. Pela dois meses dormindo na minha lista. Só 6.500, tem certeza? Só. Me deu lá. Ah, é? Não preciso. Não preciso de contos. Pra comprar o pack de 250 dólares, tirar a gente. Achei. 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 Falou. De novo. Verecato. Comp priro healedora. De novo. Electricirinha. Mas sabe o que eu acho mais insano? Lembra quando tinha a WL que você pegava uma colocação alta e os caras dava um pack de 3i? Lembro, era muito bom isso, viado. Era muito que dava pra você forrar demais, mano. Você não faltava dinheiro. Viado, pequeno, mano. Porque, mano, foi meio que perdeu importância do DME agora. É, antigamente na WL, viado, você tinha o Ceres uma semana, você ficava... Você abria lá e falava, hum, Sonaldo, hum, Mbappi, hum... Era vermelho, era muito pior, né mano? Era muito louco, viado. Era muito louco, os caras acabaram com umas coisas mais legais que tinham. É, os caras pegavam a top 100 também, tinha como pegar 11. Era, porra, isso era muito legal, velho. Os caras, porra, não sei não. Eu vou mandar essa porta pra mim, porque eu deixo ela. 8 e 7, a Pajor. Essa Pajor aqui, acho que eu vou mandar também, que eu não vou usar, e mesmo se ela der... É, eu usei ela na copa, ela é bem ruim, mano. Então. Mas é bem melhor que ela. Usamos ela e a Lira, que vai tudo toda hora. Já, eu acho que eu vou fazer caçada no pack. No item. Ah, não, é player pick. É player pick, é verdade, mano. Então não adianta, não tem como fazer caçada. Nossa, o pack de item era tristeza, hein mano. Nunca tirei nada em item, acho. Nem player pick, nem pack. Agora você vai ser, mano, bem suída. Nossa, mano. Mano, ele tem apego emocional com o Jonathan David, ele não manda por nada. Nunca na minha vida. Eu uso ele. Martinelli. Crack. Tem que mandar um 8 e 5 vai dar, né? 8 e 4. Já deu, caraca. Já deu, caraca. Fez eu fazer o arco. Nível básico. Coringa de inverno. Mano, faz aqui, aperta... Ó, vamos lá, aperta... Ó, você vai fechar o olho e vai apertar a X. E eu vou falar pra você e você vai tentar adivinhar como é. Ah não, eu não tenho paciência. Vai, é mó da hora, é da hora. Vai, vai, vai. Eu não consigo, viado. Vai, tio. Pelo aí. Pelo nome? Você tem que eu faço aqui? Tretenimento. Abaixa a cabeça, não olha pra TV. Fecha o olho e eu vou te falar quem que veio. Aí você vai tentar adivinhar. Como assim você vai falar quem que veio? Tipo, mano, você vai voar pro seu país, aí você vai tentar adivinhar quem que é os caras que veio. Nossa. Tem como desligar no monitor, será? Eu acho que tem, mas não aperta mais nada. Só aperta o X uma vez. Vamos supor que venha um Ronaldo aí e você pega sem querer um cara ruim. Eu tô na live aqui, vou ter que fechar aqui também. Não, não fechou não, tá certinho. Só fecha o celular, só. Fechei. Vira de ponta cabeça. Já vejei. Desliguei meu monitor. Para, essa risadinha já entregou. Mano, veio dois holandeses e um francês. Na... Mas é quatro, não é? É três. É três só? Uhum. Dois holandeses e um francês? Se eu entender que veio o Koeman, é óbvio. E o Seedorf? Não. Francês? Eu tenho certeza. Um é SA e o outro é MEI. De armador. Se ver o Koeman vai ficar maluco. Um é SA, holandês é SA. Ah. É que o Koeman é holandês e é SA, né? É. O Gullet também. O Gullet também. Verdade. O Berkham também. Ah, você tá vendo o Berkham. O Berkham. Deixa eu ligar essa p***. Esse monitor pode? Pode. Vai mano. Nossa, é muito triste daí. Sério. Olha. Eu tô mal no c**. Pelo menos um over auto que você pode usar de forragem. Eu tô mal no c** mano. Esse Van Basten não é ruim não mano. Eu tô mal no c** cara. Por que que eu faço essa p***? Pega o Van Basten. Eu vou tomar no c**. O Van Basten pelo menos ele tá com 9.2 de over mano. Eu vou. Quanto custa esse cara aí? Por que que eu faço isso? Por que que eu vou mano? Mas... Vê quanto custa esse vagabundo aí. Eu tô mal no c** cara. Eu tô mal no c**. Quanto custa? Quanto custa? Eu tô mal no c**. Aperta triângulo. Y quer dizer. 100 mil. Aperta Y que dá. Já vi. 100 mil. Nossa cara hein mano. Pô. Na hora que tu meteu um SA. Holandês. Eu falei. Será? Sabe qual f*** mano? O cara mandou um over a menos. Que é o 8x7. Pô. E mandou um jogador a menos mano. Podia ser o... Podia ser o... Podia ser o... Um guillet mano. No meu meio. Imagina guillet e Sawa. Pô. Mano. Você é louco. Eu vou continuar fazendo mano. Eu ainda vou tirar um cara bom. Eu faço também. Ano que vem. Passa no Facebook. Se eu tirar esse ano. Você vai ficar muito mexido a fazer. É. Só de noite. Você tá com o celular e pra você olhar um negócio? Não entendi. Você tá com o celular e pra você olhar um bagulho? Se eu tô com o celular? É. Não. Pode ser um jogo. Olha o valor do Zola Tots mano. Zola Tots? A cartinha dele é muito interessante. Ah é. Papa Zola Tots. Quem fez ele? É. Tiraram né. O Paivinho ali. O Paivinho tirou ele? Aham. Ele é bem bom né. A carta dele viu. Só que ele é 4x4 né. Mano. Se bem que não faz diferença. Não faz diferença não. Tá custando 900 mil. 945. Não faz. Mano. O Zola Tots é quase 4 mil agora. Não percebo. Tem poucas opções. Mas. É. Mano. O valor do Zola Tots é bizarro. Olha o cara. O pior é de pensar que eu não vou tirar esse cara mano. Aquele objetivo que você tá fazendo aqui ó. Ao vivo? Qual que é? Mano. Ele fica não ao vivo mano né. Tipo. Joga 3 partidas. Porque é moda. Tem outro que é. Joga 3 partidas a copa. Chama copa alguma coisa plus. Copa do UFC Fantasia? É. Plus. Plus. Ah. Conclui uma vez. Conclui o objetivo bônus. Mas qual que é o objetivo bônus? Joga 3 partidas ó. Eu vou tirar isso. Entendi. Mas tem que incorporated ele. É. Não vai dar tempo então. Não me dá tempo mesmo. Fazer caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Em semana mano. Eu vou try higher dar mais pro sim. Que caralho. Em semana mano. Vou pegar um azulinho, tipo. Um de draft, né? Vamos ver o time do cara no draft. Mano, acho que o time tá muito forte, velho. Só que o problema é quem controla o time, tá ligado? É, top. Mas sempre jogou mal não, velho. Eu com um time bom consigo jogar bem, velho. O problema é meu time, que eu acho que... 1x0 pro cara já, mano. Mano, a Renard dele veio pro ataque correndo. Eu não sei que Renard é essa. Eu sei que ela conseguiu correr maior pro mundo. 35 de... Deixa eu descrever. Eu tenho um draft aqui, vou jogar também. Se eu tiver um contra mais tarde na joga, tio. 4x4, 2x6. 4x5, 1x5. Agora. Olha só o padrão. Quase meti o gol de bike com isso, velho. Começou um draft como? Hayten, 88. Maguire, 79. Rafael Toloi. Mano, pior que o meu começou péssimo. Ferdinand Totti. Caralho. Olha essa cartinha do Ferdinand Totti, velho. Ele tem... Pô. Ele tem o playstyle... O melhor playstyle do jogo, velho. Qual que é o playstyle do jogo? Que é o de gatinho. Não é gato não. Não é gato não, mano. É o que? É um... Guaxinimia. Guaxinimia. É uma coisa, porra. Vai ficar me dando aula agora de... Biologia. Tearley. Carchuawi. Wolf. Mano, eu queria ter... Mano, sabe quem eu queria ter tirado nos likes também? Mano. O Tchek Totti. Eu queria ter tirado a sua... Eu queria ter tirado a roupa da sua tia. Ah, você que quis fazer, mano. Eu não falei o que você fazia, não. Vai atirar. Pica. Eu não coloquei uma arma na sua cabeça. Falei, vai fazer ou você vai morrer. Ah, eu fiz o que eu quis, não. Eu sabia o que ela virava. Filho, eu fiz o sacanagem. Pô. 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 Ou seja, vc tu acha que é Big Cross? Ah, mano, pode ser que venha as vezes, mano. Vem, pô. Mano, e meu amigo ele fez, ele tirou o Pelétio. Sou amigo, seu amigo não sou eu. Eu sou diferente, eu sou... O jogo olha pra mim e fala, eu vou fuder esse moleque. Nossa, mano, eu não consigo ter sorte. Eu acho que eu sei que é, mano, mas tem algo incomum e nós não tiramos nada, velho. São Paulo, velho. É, mano, eu também acho. Vamos tirar tudo referente São Paulo. Nossa, eu tirei na... A Han 95. Essa RAN95 aí é apelo, hein, mano. Tirei um Todd Becker aqui, só que cartinha que essa não é, tem 3, gente, por favor. Terrier, tirei o Clybert, não dá, né, pausar o Clybert. Uma mulher aqui chamada Anelis, Larovic, é, mas tem que ser o filho da puta aqui. Meu Deus, o time do cara tá cheirado, velho, todo mundo corre mais que o meu time. Quando, né? Olha, tira ele do deck, tira ele do deck. Essa cartinha dele é muito pica, tem as mãozinhas. Tira o Messi, 9-2 e o Puskas, 9-2 e o Vialle, 9-1. Uma de Puskas, né? Mano, depende, o Puskas é 3 de perna ruim, né? Cuidado aí, velho, caralho. 3 de perna ruim, você tá aqui, tá aqui, né, ele não precisa ter 2 perna, não. O que porra é essa que aconteceu aqui, velho? 1. 3 de perna ruim, né, ele não precisa ter 2 perna, né, ele não precisa ter 2 perna, tá aqui. 1. 1. 2. descer no carrinho aqui velho, ele é muito ruim, mas mano, muita sorte mano, ele desce o pé mano, ele só dá amarelo velho, olha o carteirinho, nossa a mina tem 29 de defesa, esse carteirinho aqui aplica tá, tá maluinho, tá maluinho, sabe esse carteirinho tá maluinho é bom eu nunca testei, e nem vou testar, vou pegar o D-bullet, meu D-bullet, meu D-bullet tá ridículo por enquanto, Eusébio 92, vamos testar o Eusébio, Eusébio que todo mundo tem, eu vou usar só no D-bullet, ai então, tô igual, Bullet, nossa, e Paulo Futre ainda, 90, eu vou de Bullet ainda porque eu vou usar ele, ai ai como esse jogo é bosta mano, incrível mano, quando vai pra você perder o jogo vai fazer de tudo pra você perder mano, com certeza, se você não vir mais 3 de ultimato perdido, mano, mano, olha isso velho, bola sensual pro cara viado, é incrível mano, todo lance tem que sobrar pra ele mano, olha o Pelê, olha o Pelê ai ó, Pelê é bala ó, Pelê é bala ó, né vou tirar foto de Será? Não, bota o Bullet aqui E vou botar o Buscas Que é o único que também não tem reserva no meu time mesmo Mano, meu time ficou meio... Jogo ridículo, viado Foda, meu Partida zoada, mano É complicado demais, velho Eu vou jogar uma só no Graph e vou sair fora Que vou jantar e vou dormir Tô louco Já me estressei, cuzão Se eu tô com psicológico igual ontem de boa, tranquilo Não, hoje eu tô... Tipo assim, não é nem nada, pô Eu tô suave, velho Tipo, eu já tô vibes, tá ligado? Cheguei do... Cheguei do... Do Trump, fui pra academia, tá ligado? Corri na esteira, fiquei suave, acho que tem um som Fiquei de bordeira, pá, tranquilão Olha a minha história do draft Que ridículo Eu nunca ganhei um draft, né? Eu tô com uma ruim, né? Eu tô com uma ruim Pode, tipo, sentar na sua Ah, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu tô ligado, aqui eu vou juntar Deve ser 45 Tirei um sonda no pack Tirei um sonda no pack, haha Opa Ah, mano Sempre o mesmo cara, mano De novo eu tirei esse mano Pelo menos os drafts que você pagou, velho Você perdeu e você perdeu já Já, tio? Mano, só tem o cliente no... Só tem o cliente no draft Eu ganhei duas, só ganhei duas e o cliente depois que eu pedi pro cara Mano, eu tirei o mano aqui, ó O Lesmelu 20k, ó Paguei meu draft Só tem o cliente no draft Pelo menos pagou o draft esse mano aqui Claro E você acha que eu vou fazer outro? Com certeza Óbvio, óbvio Mano, a vez eu fazia draft demais, mano Eu também, velho... Mano, o software me muita coisa, velho Todos os sifras que eu jogo, chega no mês de março É que esse aqui eu peguei um pouquinho Eu peguei em dezembro esse aqui no calçoado Eu pegava o fim da segunda pré-estreia, né? Então eu jogava, jogava, chegava Março eu não aguentava mais jogar da Bruna Aí eu juntava tipo, que nem, 500 mil coins, 700 mil coins Já saia um monte de cartas, né? Que aí eu já tava liberando um monte de cartas Final de março São Paulo contra Corinthians aqui Mafia da Pinto contra Azar E aí eu ficava jogando só draft, cara Só draft, jogava só draft Sem brincadeira Eu tinha tipo, umas 300 partidas de draft 400 partidas de draft É, mano, e eu fazia muita coisa Porque eu tirava uns caras bugados Ó, eu tirei o Cruyff 9-3, hein? Ehm Gostou aí, você fala assim Eu tirei o Cruyff 9-3 no... Aham Eu vou tirar sim Ahe Nem se eu pedi... Nem se eu colocar uns 15000 reais aqui no jogo Eu tiro o Cruyff 9-3 Tiro Tiro Puta Nossa esse prerefe aqui tá muito sujo, mano Só tenho Cruyff 9-5-3 oi mano tá no banco você tá vendo um gringo mano nossa tirei a minha rã 95 aqui agora hein eu tirei aquela também faltou só um exebo ali no cantinho nossa custa de pegar o um pão mano de fato eu vou tomar o gol e se eu não to sabe o que eu queria testar? o neymar fogo e o neymar gelo mano eu também queria atirar ele no draft Mbappé também eu não consegui nossa, eu tirei logo o zico 9 e 2 eu nem o 9 e 1 outro som de raça o que ele roubou na bola de eusébio viado, parecia um pai roubando uma mãe mano, parecia um pai tirando o doce da boca de criança vou colocar a Aitana aqui no meio tem que ser a Aitana bombatinha um titi um titi olha aí e viado, uma coisa que eu odeio nesse fifa você fazer a escadinha e o cara a marcação automática automática, tá ligado? a marcação automática vai tomar no meu cu mano nossa, é triste e esse player pick de zaga aqui? Rubem Dias Totti ou Maldini 90 eu peguei Rubem Dias a carta dele é superior tudo bem que o Maldini é Maldini mas aí você tipo assim, você vai testa Rubem Dias é então vou ter um dia? não sei eu acho que não o cara testa a cara mano, foi difícil ser Rubem Dias no pack eu acho que até hoje eu não ganhei contra nenhum time que tinha ele mas é valiado que daqui uns 3 vezes o Rubem Dias vai estar 300k ah, provavelmente não na época dos TOTS abaixa muito né não não, eu tô falando nossa, como é que sai? jogando igual o Fernando Diniz nossa e agora hein? entrei no dilema aqui pior que não, vou pegar Smith e Totti mesmo veio o Vini Jr. em form e Smith e Totti, velho o cara tem o Vini Jr. nesse horroroso aqui nossa, Smith e Totti tio que eu vou correr bem cadê nossa nossa, eu tirei logo a Putelas do Winter aqui olha em cima o kill, velho nem acredito que eu tirei a Putelas vou logo usar ela mano, meu time tá bom de novo, viado eu acho que vou deixar o Craft centroavante, mano ah não, minha Rancho tá melhor ah, é melhor que ele do centroavante ela é muito bugada, velho eu não sei porquê, né mano, eu nunca vi essa mulher na minha vida eu nem sabia da existência, velho e a Sal então? a Sal também nunca vi, mano o pior é essa porra dessa Smith que saiu o Totti aqui, a minha corre em 97, velho Putelas também nunca vi jogando na vida real o Muk, ele tá comendo meu cu, velho o Muk, ele tá comendo meu cu, velho o Muk, ele tá comendo Eusébio tá botando a Han 95 Puskas, tudo mundo no bolso mano, bizarra essa minha Han aqui ela é 5-5, diabo e pior que ela tem um bagulho de Power Shot e de correr rápido, mano e mano, o playstyle do Craft acho que é o mais bizarro o Trink é o mais bosta, mano é, e a dele é pica passa com estilo e finalização imagina eu tiver um playstyle pica de chute colocado dele maluco que ia ser o fraco do jogo pra mim já é melhor com o Ronaldo pra ser sincero que ele é bem mal sábio com o Ronaldo o Ronaldo é pesado e esse maluco aqui, mano esse maluco aqui é o cão assim o Croif aqui o Ronaldo é pesado, né galera ó caralho no time no FIFA passado, antes de sair todas aquelas cartas aralhando tudo meu ataque era Eusébio e Croif, mano eu tinha feito o DM dos dois ali eu pegava, mano, 16, 17 win suave, mano porque tipo assim, mano e outro jogo, mano tinha muito bagulho de drible, né em todos os times era bom, mano então meio que era equilibrado esse aqui não é equilibrado, mano eu peguei na época porque, mano é desequilibrado demais jogar contra os caras, mano tipo o seu time é desequilibrado, mano seu time não contra eu quando é desequilibrado jogar contra os caras é muito ridículo você pegar os caras com os Icon complica pra caralho não que, mano é um determinante sempre eu vou perder porque o time do cara é melhor mas, mano isso o cara já é bom não tem como parear o jogo, mano não fica pare, mano que nem, mano eu tô com esse time forte aqui, mano fica uma formação muito forte é pesadero o único ousável que tinha porque tinha dois SA e eu falei, não vou pegar porque eu vou tirar o Croif ou Eusébio ou Pelé ou Juliet e dito e fico, mano só que, mano é muito ruim o meio campo nessa formação porque os caras chegam toda hora no ataque já eu tô tomando 0 já e eu não tenho volante porque é Budela Zizic no meio campo, tchau como que marca? ah, mano eu não vou puxar mais nenhuma partida se eu ganhar, se eu perder eu não puxo mais nenhuma partida, bicho não dá não é só na WLVD é com a minha conta é comigo, tá ligado? não tenho outra explicação é uniforme de São Paulo não, agora se eu não fizer, acabou e eu não fiz oh, que isso meu Deus mano por que que eu tô jogando isso? porque eu sou um doente mental por que que eu tô jogando esse jogo ainda, viado? qual o motivo que eu tô jogando esse jogo ainda, viado? qual o motivo que eu tô jogando esse jogo ainda, viado? meu Deus, mano estou doente, velho melhor pra eu ter saído depois de ter perdido 3 seguidos daquele jeito ridículo filmei 2-4-0 e perdi o jogo de 4-2 pra aquele ridículo daquele cara não era pra mim mais legal o videogame nessa semana não, eu tô jogando aqui, velho tá 2-1 pro cara já e mano, tá difícil, hein mano porque ele dá um triângulo e já sai na cara do gol, quase tem que ter um sub-sob e saindo esse jogo é muito louco, mano jogo de louco, meu jogo de louco, meu pô, tá jogando jogo de tiro, velho você não baixou o código, né? não sei nem onde é que o código não sei nem onde é que o código é, na Battle.net, mano não sei nem o que que é isso é, tipo Steam, tá ligado? meu Deus, o João Pedro desse cara corre demais, velho olha isso, mano o cara quis fazer golinho vai tomar no pô, né? vai tomar no pô, né? vai tomar no pô, né? o cara quis fazer golinho essa Smith é bugada demais, ô Matheus, meu Deus do céu muito acabei de empatar o jogo com o golaço dela, mano sou bosta sou bosta vou mandar pro coração tóxica ainda eu sou desses Biarran eu conheço a minha califa eu também, Biarran não conheço, mano conheço a minha califa com a palma da minha mão que é isso? tu também? duas trivelas, Biarran por isso que eu falo pra você compensa bugar tem que bugar o cara é que tô e eu já não aguentei marcha virei o jogo hahaha tô com presa vira, mano eu não compro não sou bosta parece que lá você largou o controle parece que ele tomou uma uma trivelaça da rua o cara empatou já no kick off e o crack dele não é nem o 9.3 é o 9.5, tipo sujo do caralho onde é que baixa mesmo o que você falou? qual é de? Battle.net vou baixar ai gente você viu o uniforme do Bullitt tinha Bullitt tira esse clube de São Paulo e eu vou olha o que eu disse agora tu vai ter uma merda não vou assistir um bagulho descansar e vim comer vai cedão hein não é nois eu vou mas é um trampo né cara os caras lura a minha cara que trampo que limpa Ajuda eu, mano Que isso Mano, eu quero saber depois como que clipa, tá ligado? Pra alguém poder... Clipar quando você tirar um pack da hora Não, como quando tomar uns gols de imbecil Ou se fizer um gol bugado, né, safado Não, porque o gol bugado eu sempre faço Vai entrar pra ver se o gol bugado eu não preciso clipar, né É só ver a live inteira É só ver a live inteira É que vai ser tão... Só o gol bugado Não desce aqui, depois eu não savo nada de abrir, fechou? Demorou, demais Tá bom, demais Mano, passei muito a rabuz Não vou nem tocar nesse assunto Eu só vou jogar FIFA agora sexta-feira Caralho Juro Que eu faço o talão sexta-feira É, mano, eu acho que eu vou jogar um Warzone Doideira Ah, é falando isso, peraí, calma aí Vai, fala pra mim, como é que eu... Como é que eu faço pra baixar Warzone? É na Beryonet, mano Mas entra pelo Google? É, isso aí é Beryonet no Google Por que tem que ser pela Beryonet? Não pode ser... Porque é Beryonet ou é Steam, se tiver Steam? Não, Steam não existe mais, eu acho Claro que existe, eu tenho Steam Steam existe ainda Ah, não Qual que é o melhor pra baixar, é melhor pra baixar pela Beryonet ou pelo Warzone? Eu confio no Beryonet, mano Prefiro o Warzone que lá da Beryonet, mano Porque na Steam, a gente terça-feira tem manutenção Mas isso sempre cai do jogo Se tiver jogando isso vai ficar puto Baixo da Beryonet Tô baixando Sim Nossa, achei o Ruben Dias bem comum da bola, viu, mano? Normal? A de 3 zagueiras, ele põe uma bosta com ele Ah, 3 zagueiras é muito ruim, velho E aí? 3 check filha da puta, mano 3 check abugado Ah, Ruben Dias vai se botando Ah, não 3 check abugado Uh, bro The book Vamos colocar aqui no site de promoção pra ver alguma coisa, quer se dessinar. Ó, Playstation 5 1TB digital, R$3.000. Barato, né? Barato, pra acabar. A Kabum tava vendendo um controle de Playstation 5, ó. Tava vendendo um Playstation 5, 825GB. Mídia física, por R$3.300. Caro também. Ah, valor normal, né? R$3.300 aqui, ó. R$3.400, já vem com o jogo do... ó, R$3.380. Monitor game, a Oc. R$154,27. R$880,00. Eu quase peguei isso aqui antes de eu pegar o meu LG. Aí eu fui entrar lá pra ver, tá ligado? O pessoal falando mal, mal. Ah, mano, esse monitor assim deslensado, parará, parará. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar a LG, foda-se. Todo mundo falando bem do Ultra Gear. É, eu nunca tive a LG, não. Só a Oc. Ah, a LG pica, né, velho? Ultra Gear. O meu é a LG Ultra Gear, tá ligado? Aham. 27 polegadas. Microsoft, Xbox Series S. R$2.000,00. Porca de vídeo, R$40,60. Isso aqui é 8GB, R$1.600, barato pra caralho. Mas eu tenho R$30,60,2GB, né? R$40,60. Então eu tô com R$30,60,2GB, né? Eu tô também com R$30,60,2GB. Olha isso, caralho. Controle de IT. Ah, isso aqui é sacanagem. Pô, irmão. O mesmo controle que o meu, só muda que o D. Aqui é laranja, R$323,00. Eu paguei R$420,00 no meu. R$100,00 a menos. Aqui, ó. O meu aqui, ó. Monitor, Gamer, LG Ultra Gear, 27 polegadas, 144 Hz, 1ms, IPS, HDMI e DisplayPort. HDR 10 e 99% sRGB. R$905,00. Tá para a promoção. Caralho. Eu paguei exatos R$899,00 no meu. Na promoção também, em novembro. Por isso que escocês Royal Salu, R$804,00. Royal Salu? Uhum. Tudo a ver. Tá vendo o quê? Chat das promoções no Twitter? Eu já vou, já vou já votar. Mano, meu Deus, velho. Eu fiz um gol de cabeça com essa rancinha aqui. É muito engolgada, velho. Eu já vou fazer uma janela muito gostada. Calma aí que eu vou aí fofoca, fofoca. Tá, amigo. Eu vou meter marcha aqui, porque minha mãe já... A minha mãe veio aqui no quarto, abriu a porta e falou assim, tá de boa aí? Tem um babado para te contar fofoca. Eu falei, o quê? Fofoca de família! Porra! Não tem coisa melhor, velho. Que fofoca de família, coi. É muito bom. Eu vou deixar aqui e eu vou jantar, depois eu dou um jeito aqui. Eu tô no WhatsApp, que é coisa que fala comigo por lá, fechou? Demorou. É nóis, papo. Desabençoe. É nóis, tamo junto. Desabençoe. Boa terça pra você. Vou precisar muito, né? É só eu não jogar FIFA que vai ser boa terça. É verdade.